O que move mesmo é a paixão. Eu sou tão apaixonada por esse esporte que eu não consigo hoje me ver fazendo outra coisa. Então é engraçado, até me emociono falar, porque realmente mudou a minha vida. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou o Poliano Akimodo. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa. Olá, eu sou o Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap POS 4x1, diversos tipos de proteínas energéticos como a derribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra três produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, um bate-papo interessantíssimo com uma menina com uma história única. Aliás, todo mundo que passou por aqui tem uma história única, isso é redundância. Mas a história dela é bastante curiosa e peculiar porque de um início pouco provável, ela acabou se aproximando da bicicleta. Depois, claro, de ter experimentado bicicleta quando garotinha e tudo mais. Mas ela acabou se aproximando da bicicleta e acabou transformando, experimentando uma transformação na sua própria vida através da bicicleta. E ela acabou enveredando agora, mais recentemente, nos últimos meses, para estar trabalhando e se dedicando exclusivamente a estar estimulando o ciclismo entre as mulheres. É um grupo... Ela lidera o grupo Lulu Five. A Gisele Gasparotto tem essa missão. E ela conta aqui para a gente como é que foi a trajetória dela, como é que ela enxerga o ciclismo. Ela foi ciclista profissional, e aí a gente sempre vai pontuar aqui no episódio, vocês vão perceber, entre aspas, porque pelo menos ela não conseguia viver exclusivamente do ciclismo, mas ela integrou equipes profissionais, teve títulos e vitórias e tudo mais. Mas ela acabou experimentando uma sensação que foi, na visão dela, uma sensação única, uma sensação que trouxe a ela uma paixão muito grande pela bicicleta. E ela acabou transformando isso num negócio, num business, através do sócio dela, o ex-técnico e agora sócio da Five Ways. E criaram a Lulu Five, criaram juntos a Lulu Five. E ela agora está, há alguns meses, dedicando exclusivamente a Lulu Five, que nada mais é do que um clube da Luluzinha. Com perdão aqui do trocadilho, e nada tem a ver com o clube da Luluzinha. Ela vai explicar isso aqui pra gente depois. Mas é um clube das mulheres, usando a bicicleta para diferentes propósitos, para diferentes objetivos, desde a mais amadora, querendo usar a bicicleta até como meio de transporte, até a que está querendo competir mais seriamente e tudo mais. Aliás, a gente gravou esse episódio logo depois de uma experiência na Europa, a primeira na Itália da Giselle, ela vai contar aqui também pra gente. Mas enfim, uma moça com bastante opinião, com bastante história pra contar, e com uma profissão dos sonhos, como algumas outras pessoas que já passaram por aqui. Ela está vivendo, ela está escolhendo viver, está arriscando, viver, está apostando viver somente do ciclismo. E nesse trabalho bem interessante, eu acho que talvez seja uma das únicas, pelo menos que eu conheço, é a única que tem aqui em São Paulo. Eu não sei se existe isso em outra cidade aqui do Brasil, principalmente nas grandes capitais, ela faz uma aproximação, ela faz uma abordagem do ciclismo muito interessante, que ela vai explicar aqui também, mas assim, ela tem uma metodologia que ela começa do zero até, como eu acabei de falar, até as garotas que estão querendo competir, não profissionalmente, mas que estão querendo competir de fato, enfim, levar a sério, treinar, participar de grandfondos, de letaps e de tudo mais, pelo Brasil e pelo mundo afora. Então é uma história bem interessante, mais uma moça aí que está fazendo a diferença, que está trabalhando para trazer essa experiência também para outras mulheres. E é o que eu disse aqui para ela e digo já para algumas pessoas, desculpa, algumas pessoas que estão aqui comigo no dia a dia, é muito prazeroso hoje a gente rodar por São Paulo, que é onde eu estou, de bicicleta, seja na USP, seja ciclovia, seja nas ciclofaixas de lazer ou nas ciclovias que tem em São Paulo, e você vê cada vez mais mulheres, aliás, não tem um momento que você não olha para o lado e você não vê pelo menos uma garota e a grande maioria está com um sorriso no rosto, que é uma coisa, enfim, simpática e curiosa e agradável de se ter, porque antigamente, quando eu comecei em 1988, até mais ou menos 1990 e pouquinho, eram três, quatro, cinco mulheres que a gente sabia que pedalavam, que a gente via que pedalavam, que treinavam no meio dos homens, e claro que para isso, para elas era uma coisa super monótona, e para a gente também, porque claro, nada melhor do que ter mais pessoas pedalando, e pessoas também do sexo oposto, por que não? Então é isso, a Gisele vai contar essa história aqui, tenho certeza de que vocês vão gostar, vocês vão se interessar, as mulheres que estão ouvindo Endorfina vão acabar se interessando, e quem sabe surjam novas iniciativas aí ao redor do Brasil, e se você sabe de alguma iniciativa nesse sentido, ou se você possui alguma iniciativa nesse sentido, que trabalhe exclusivamente com mulheres, ou que tenha uma preocupação, uma dedicação mais dedicada às mulheres, mande uma mensagem, se comunique comigo aí através do Endorfina BR, meu perfil no Instagram, para que eu possa, quem sabe, estar trazendo também a sua história aqui, e estar mostrando mais trabalhos desse tipo, que a Gisele vem fazendo aqui em São Paulo, e que eu considero que são trabalhos super relevantes, para que a gente possa ter cada vez sim mais mulheres pedalando, tá certo? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado pelos últimos apoiadores aí da semana passada para essa, as pessoas que resolveram contribuir aí com 20, 30 ou 40 reais, para o Endorfina, através da plataforma, apoia-se, vai lá no meu site, dá uma olhadinha como é que faz, para contribuir, se você tem vontade, se você acha que vale, obrigado a todos vocês que também ouviram o episódio de ciclismo com o Evandro, cara bem bacana, é curioso, o Evandro Portela, que vai bater aí, que está querendo bater novamente, um outro recorde de velocidade, no ano que vem, 2020, lá na Bolívia, então uma história bacana de ouvir, um cara que bateu 202 km por hora numa estrada lá em Curitiba, num sistema, é bem tupiniquim, vamos dizer assim, no bom sentido, né, não no sentido pejorativo, mas um cara que foi atrás, buscou, confeccionou um volante de não sei lá quantos, 200 e poucos dentes e tudo mais, e ele acabou batendo o recorde de velocidade atrás de um carro, e agora ele está se preparando, está buscando aí realizar um outro sonho, dar um salto aí nesse nível de recordes, e bater, se não me engano, 230 ou 290 km por hora, já me esqueci, no salar de Uyuni na Bolívia em 2020, então vão lá, ouçam essa história se você não ouviu, e é isso pessoal, com vocês agora a loiríssima Gisele Sadioro Gasparotto, a responsável por trabalhar aí com o time da Lulufive, que está perfumando a ciclovia e a USP, e as estradas aqui da cidade de São Paulo. Minha convidada de hoje é uma prova viva de que a bicicleta pode ser de fato um elemento transformador. Em 2005, optou pelo meio de transporte, ainda considerado alternativo na época, a fim de recuperar algumas horas da sua vida que eram perdidas no trânsito. A experiência não foi das melhores quando percebeu que lhe faltava condicionamento físico. Em 2009, já mãe da Maria Clara, vendeu o carro para comprar seu apartamento e mais uma vez optou pela bicicleta. Desta vez, resolveu se preparar melhor para que pudesse curtir os seus deslocamentos. Procurou nos grupos noturnos a companhia de pessoas com o mesmo interesse e, aos poucos, foi investindo mais tempo nas duas rodas até que resolveu participar de uma prova de 100 quilômetros na estrada. Mais uma vez, a experiência não foi como havia imaginado, mas ela já havia sido tomada pela vontade de dominar o esporte. Foi aí que a paixão começou. Buscando informação e se jogando nas estradas e pistas, Gisele foi galgando os degraus do ciclismo até se tornar profissional e engajada em fomentar a modalidade feminina por aqui. Até o dia em que o treinador a convidou para criar a Lulufive, um grupo exclusivo para mulheres interessadas na modalidade. De iniciantes às mais experientes, Gisele comanda esse grupo animado de garotas que têm a oportunidade de experimentar o esporte em todos os seus sentidos e propósitos, quase da mesma maneira como ela um dia teve. Para falar aqui sobre os desafios da vida com e sem a bicicleta, recebo hoje a jaoense Gisele Sadioro Gasparotto. Seja muito bem-vinda, Gisele. Oi, Michel. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder contar um pouco da minha história para você e da Lulufive também. Bacana. E a gente está aqui curioso para ouvir aí a tua história e esse trabalho aí que você está fazendo à frente da Lulufive. Agora, a gente está gravando esse episódio. Você chegou agora há pouquinho da Itália. Conta um pouco aí o que você foi fazer lá na terra, na tua terra de origem aí, né? De acordo com você, o seu avô era italiano. É verdade. Nossa, a Itália é incrível. Nunca tinha ido para a Itália, sempre quis e ter tido essa oportunidade foi muito legal ainda mais para pedalar, né? Porque além de ter vontade de conhecer a Itália, eu fui lá para pedalar. A gente foi num training camp nas Dolomitas, ali em Corvara. A gente ficou uma semana naquela região e eu fui acompanhar o grupo de alunas da Luluf que foram participar da Maratona Dolomitas que aconteceu no final de semana do dia 10 de julho. Aquela prova famosa Maratona das Dolomitas. É, a Maratona das Dolomitas. Ah, que legal. E aí elas foram participar e eu fui acompanhá-las. E foi maravilhoso. Aquela região realmente é diferenciada. Todo mundo sempre falou que as Dolomitas eram um dos lugares mais lindos do mundo. E eu não fui em muitos lugares do mundo, mas com certeza... Com certeza a Dolomitas está lá no ranking de uma das sete maravilhas do mundo para mim. Porque realmente é um lugar incrível e apaixonante. Que legal. Você não foi pedalar? Fui, eu pedalei. A gente fez um training camp e eu pedalei quatro dias. Eu só não fiz a maratona. Mas a gente pedalou todos os dias mais de 100 km por dia com cada dia com 2.500 a 3.000 de altimetria. Foi bem puxado. Mas é um lugar fantástico. Eu nunca tinha subido cinco montanhas num dia só de uma vez. Para mim foi uma experiência muito... Foi desafiadora. Mas foi muito legal. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. E a prova é de fato bacana demais. A prova é linda. Tem muita gente, Michel. Nossa, acho que tinha 9 mil pessoas. E aí você começa a ver a cidade pequenininha de Corvara. Ela é super pequena e você vê ciclista para todo lado. Num sábado, no dia anterior, a prova, lotado de gente, lotado de ciclista. É uma energia muito legal. E a prova é bem mesmo... São três percursos, né? A prova tem o curto, que é 55, tem o médio e tem o longo. E mesmo assim, o curto, o médio e o longo são percursos bem difíceis. Você precisa estar treinado para fazer. O longo são 138 km. 138 com quase 4.000. E o médio são 106 com quase 3.000. Então, precisa treinar. Não é assim. Claro, é. Qualquer um que faz, não. Mas foi muito legal. Todas as meninas, as alunas da Lulu, que foram, completaram, fizeram o que tinham que fazer. Ficaram super felizes. E foi incrível. Foi muito legal. A Eugênia foi? Foi. Maria Eugênia foi. Fez o médio. Ela e o Flávio, né? O Flávio fez o longo. E a Má fez o médio. Super feliz. Terminou super bem. A primeira prova dela, assim, de montanha, da maioria das Lulus, elas estavam bem apreensivas, ansiosas, mas foi ótimo, assim. Elas foram super bem. Já estão planejando a próxima. Eu imagino. Né? Mudando completamente de assunto, mas para a gente voltar depois no assunto da bike, mas, cara, a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas eu acabei já vendo você passando algumas vezes com o seu grupo, principalmente na ciclovia, né? Que eu vejo aí vocês todas uniformizadas e tal. E eu percebi que você tem bastante tatuagem, né? Quantas que você tem? Tenho 11 tatuagens. Caramba, isso é mais recente ou você foi colecionando aí desde os primeiros meses de vida? Não, comecei cedo, Michel. Comecei com 17. Foi a minha primeira tatuagem. E aí eu fui fazendo, assim. Faço uma aqui, outra ali. E as últimas que eu fiz foram todas de ciclismo. Eu tenho um monte de engrenagem, né? De pinhão. As pessoas chamam de engrenagem. Eu chamo de pinhão de pista, né? No braço. Aí eu tenho uma menina de pisteira também, porque eu sou apaixonada por velódromo. Aqui no tríceps. E eu tenho um monte de tatuagem. Adoro. Legal. Isso significa que a bicicleta nunca vai deixar de fazer parte da Gisele, né? Ah, não mais. Desde que eu descobri a bike, nunca mais. Eu fico imaginando eu com 90 anos pedalando ainda. Bacana. Mas vamos lá agora para um momento já de polêmica para a gente esquentar a conversa. Quem que é o melhor ciclista? O Peter Sagan ou a La Filipe? Eu estava vendo a etapa do giro... Não, do tour. Eu torço muito pelo Sagan. Eu sou muito fã dele. Talvez pela característica dele ser mais parecida com a minha, porque eu não sou muito escaladora, eu prefiro mais o Sagan. Mas os dois são completamente diferentes nas características e super bons, assim. Mas a minha torcida, o meu coração é do Sagan. Vamos ver. Tomara que ele recupere a forma que ele já teve até o ano passado. Esse ano ele está... Não dá para a gente dizer que ele está ruim, mas ele está devendo um pouco, né? E tem gente que diz que foi o divórcio e tudo mais. Coitado, né? Também os caras são de carne e osso e não é fácil se manter na ponta dos cascos como ele vinha se mantendo por tantos anos. O que eu ia falar, foram muitos anos, né? Ele se mantendo ali na frente. Eu acho que foi por causa daquela queda que ele teve no último... Foi no giro, né? Que ele caiu. Não, foi no tour do ano passado. No tour, foi no tour do ano passado. Então, uma queda grande e eu acho que... Feia, é. É, eu acho que desde dali ele já não desempenha tão bem. Mas ele também já teve... Já ficou muitos anos, né? Na frente. Eu acho natural essa queda, assim, nesse vídeo. Eu acho, é. Do ponto de vista atlético, né? De condicionamento físico, a gente sabe que o cara não consegue se manter tanto tempo. Com raras exceções. Tomara que ele recupere e ele seja uma exceção. Mas isso é uma coisa mais do que esperada. E de novo, né? Aos fãs do Peter Sager, não tenho nada contra ele e eu sei que ele não está ruim agora. Mas para um cara que estava acostumado a ganhar todo o sprint e tal, ele está perdendo mais hoje em dia do que ele já perdeu. É verdade, está sofrendo. Agora, vamos lá. Como é que é um dia comum na vida da Gisele? Como é que é a tua rotina, assim, só para eu entender e o ouvinte também, assim, você usa a bicicleta logo de cara para dar treino? Depois você vai com a bicicleta para o escritório? Você vai pegar a Maria Clara de bicicleta na escola? Como é que é? É cheio, viu, Michel? Eu acordo todo dia, às quatro da manhã, Nossa Senhora! É, e aí eu saio com a bike, eu sempre faço tudo pedalando, é muito difícil eu andar de carro, eu vou dar aula pedalando, ou na ciclovia ou na USP, tem dia que eu dou três aulas, fico três, quatro horas em cima da bike, assim, de manhã, e aí depois eu volto, tô pro escritório, tomo café, e aí começa o meu dia no escritório, né, e computador, essa parte toda de operacional e administrativa, vou para algumas reuniões, vou para algumas reuniões, trabalho o dia todo, a Maria Clara, ela trabalha, ela estuda na parte da manhã, então, a minha mãe acaba levando ela para a escola, porque eu não consigo, ela estuda um pouco longe, eu não consigo levá-la, e aí eventualmente eu vou buscá-la no final do dia, tem dia que ela fica o dia inteiro, tem dia que ela sai ao meio-dia, e assim eu vou levando, né, essa rotina, mas agora que eu me dedico só a Lulu, porque eu fiquei 22 anos trabalhando com seguros no escritório, e até novembro do ano passado, né, Michel, e agora, em novembro, quando eu decidi sair dessa vida corporativa, eu tô tocando só a Lulu, então, assim, eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade no meu dia, né, eu consigo remanejar mais as coisas, eu não tenho que cumprir esse horário das nove às dezoito, então, tem dia que eu consigo falar, hoje eu quero treinar um pouco mais tarde, quando eu dou aula, não, porque eu dou aula de segunda, quarta e sexta, né, mas de terça e quinta, eu ainda consigo ter uma flexibilidade melhor dos meus horários, e aí eu consigo eventualmente fazer alguma coisa com a Maria no meio do dia, tá, assim, é puxado ainda, porque, você sabe, quando a gente é empreendedor, a gente não tem muito horário, você acaba... É, ao mesmo tempo que você faz o seu horário, você tem uma responsabilidade muito maior nas costas, e você acaba ficando, enfim, também bastante comprometido, ocupado. se dedica mais, e mais horas do seu dia, você tá pensando naquilo, né, exato. É diferente de você ir no escritório e trabalhar naquele período, você sai de lá, você já não pensa mais. Não, não, eu tô o tempo todo pensando o que que eu vou fazer agora, o que que... Planejando alguma coisa diferente pra frente, assim, pro futuro, sabe? Então, é... Consome muita energia mental, é... é... desse tipo de trabalho. O que é bom, eu adoro, só que cansa também, não é uma coisa... Claro, é. Né? Super tranquila. Bom, eu... eu... brinquei aqui no começo, nessa introdução, né, da tua... dessa tua primeira experiência com a bicicleta, que você resolveu começar a se deslocar de bicicleta pela cidade. São Paulo é uma loucura, né, não é segredo pra ninguém, né, quem tem que se deslocar de carro por distâncias médias, já sabe que perde, vai perder muito tempo no trânsito, não tem como. Agora, você, na tua infância, você, lá em Jaú, eu imagino, né, que você tenha passado a infância em Jaú, ou você chegou a ter contato com a bicicleta, como, né, muitas crianças têm, ou você só foi ter contato com a bicicleta, um contato mais próximo com a bicicleta, em 2005, quando você resolveu se deslocar de bicicleta pela cidade? Não, eu andava de bicicleta quando criança, era... mas era super... não era nada, assim, bem eventualmente. Entendi. Gostava, achava legal, mas assim, como eu gostava de andar de patins, como eu gostava de andar de skate... Era mais uma brincadeira. É, era uma brincadeira, exatamente, não era uma coisa que eu tinha que fazer sempre, gostava e tal, mas eu acho que o contato mesmo principal com a bike foi agora, foi recentemente, em 2005, quando eu resolvi usar a bike como meio de transporte, mas antes era uma brincadeira mesmo de criança. Então, então em 2005 já fazia muitos anos que você não andava de bicicleta? Ah, fazia, muitos anos. Eu lutava boxe e aí eu comprei uma moto, eu andava de moto, assim, bike mesmo, na adolescência eu andava pouquíssimo, assim, eventualmente no parque, quando eu ia, alugava bicicleta, mas nada além disso. Entendi. Bom, aí você começou a andar de bicicleta e como você me contou, né, se deslocar, você ia pedalando e voltava de táxi ou você voltava de táxi no dia seguinte e depois, ou ia de táxi e depois pegava a bicicleta e voltava no dia seguinte de bicicleta, você sentiu que faltava condicionamento físico e você eventualmente acabou desistindo, até porque depois você engravidou, né, da Maria Clara e depois você voltou, né, nessa história que eu falei aqui também, que você resolveu comprar um apartamento e vender o carro pra ajudar a pagar e falou, bom, agora eu vou me deslocar de bicicleta de novo e você começou a, enfim, já tinha experimentado aquela primeira sensação que não foi como você já narrou pra mim, né, agora você pode contar um pouco se isso que eu tô falando é de fato o que aconteceu, mas você se preparou melhor e começou a procurar os tal dos night bikers, né, genericamente falando, os grupos noturnos de bicicleta, onde tem uma galera que é bem, é bem fiel, vamos dizer assim, né, é um nicho como tem o dos ciclistas, o triatletas e dos mountain bikers, tem também desses night bikers, dos ciclistas de grupos noturnos e aí você começou a evoluir e aí você não tava numa pegada ainda esportiva, era pra você se deslocar e depois você acabou querendo fazer aquela prova da Claro, 100 quilômetros, tal, do Rodoanel, conta um pouquinho rapidamente como é que foi essa tua trajetória, se o que eu falei foi correto, foi correto, mas o que que te chamou atenção, porque uma coisa é o cara pedalar no night bikers, uma coisa é o cara pedalar pela Faria Lima, pela ciclofaixa, pela ciclovil, mesmo com a Maria Clara aos domingos na ciclofaixa do Itaú, do Bradesco, uma coisa é você falar, cara, eu vou encarar uma prova de 100 quilômetros, que já não é uma distância curta, né, você fala 100 quilômetros até hoje pra qualquer pessoa, a pessoa não acredita que você faz isso de bicicleta, e então assim, o que que te fez migrar de um deslocamento, enfim, de um, né, pedando numa bicicleta que eu imagino que tivesse sido uma bicicleta, dessas bicicletas de rua, né, uma comfort bike, pra falar, cara, eu acho que agora eu tenho, pra ter essa ousadia de encarar uma prova de 100 km. Olha, Michel, é engraçado, porque eu hoje ouço as pessoas falando quando perguntam onde eu treino, o que que eu faço, elas falam, ah, você treina na ciclofaixa, eu fico brava, porque eu falo, gente, como assim, a pessoa acha que eu treino na ciclofaixa, né, mas quando eu comecei, eu achava que a minha bicicleta era a melhor bicicleta do mundo, né, e era uma bike super simples que eu comprei na internet, entendeu, não tinha noção nenhuma, e assim, falta de conhecimento mesmo, eu fico brava com as pessoas, hoje eu falo, poxa, mas eu já fui assim um dia, de ser ignorante total, em relação ao ciclismo, né, porque como a bike, ela está presente na infância, as pessoas às vezes não associam que ela é um esporte, e que tem as suas técnicas, tem as suas particularidades, então, exatamente, né, acabam confundindo um pouco, e essa transição foi engraçada, porque realmente, eu não tinha condicionamento, mas eu acho que mais do que isso, eu não tinha o hábito, né, de ir trabalhar de bicicleta, então, para mim, era um desafio, porque você sair do conforto do carro, né, ar-condicionado, sentar ali, mesmo que eu pegasse trânsito, você está ali sentada, está ali tranquilinha, uma hora você vai chegar no trabalho, e eu acho que o maior desafio foi ter, primeiro, ter criado esse hábito de mudar completamente o estilo de vida e usar a bike como meio de transporte, porque não é fácil, ainda mais naquela época que não tinha nenhuma estrutura de ciclovia, eu morava a quase 20 quilômetros do meu trabalho, eu morava com a minha mãe ainda, então, não tinha, tinha uma insegurança absurda, porque eu falava, gente, eu não sei andar na rua, como que eu vou andar na rua, então, tinha dia que eu demorava mais de bike do que de carro, porque eu ia pela calçada, e aí, tinha medo, saía, começava a empurrar a bicicleta, então, assim, foi um processo demorado, mas, eu estava bem decidida que eu queria aquilo para a minha vida, e aí, essa transição, na verdade, eu sempre fui muito competitiva, né, eu sempre competi, eu fiz natação, muitos anos, desde os meus 10 anos, eu nadei, sempre competi, na escola, eu tinha equipe de handball, vôlei, lutei boxe, então, eu sempre tive o esporte na minha vida, e aí, quando eu conheci a galera do pedal noturno, o grupo chamava Você Pedala, Você Pedala, é, Você Pedala, e aí, essa galera começou a, começou a me instigar, instigar meu lado competitivo na bike, porque até então, eu levava como um hobby, assim, um meio de transporte, e tal, e na verdade, o desafio maior foi quando o meu treinador de boxe, ele que me falou dessa prova, ele falou, ah, você não viu, Gisele, que vai ter uma prova de 100k e tal, aí ele que me desafiou, falou, duvido, você conseguia fazer, você faça, é a palavra mágica, duvido, meu, tem muita gente que é assim, né, eu sou, se a pessoa falar, você não vai conseguir, ele, às vezes, só fazendo um parênteses, ele às vezes falava assim, ah, boxe tem mais homem do que mulher, né, então ele dava uns pneus de caminhão pra galera jogar, empurrar, aí ele virava pra mim e falava assim, Gisele, você não vai conseguir empurrar essa, levantar essa roda de caminhão, eu ia lá e levantava só pra mostrar pra ele que eu conseguia, eu acho que foi igual, assim, com a bike, de você ter que mostrar que você consegue, porque a bicicleta, de todos os esportes que eu já fiz até hoje, o ciclismo, pra mim, é o esporte mais difícil, assim, de todos, porque você tem que ter muita força mental, dói demais, é muito dolorido, entendeu, você pedalar, porque, eu não sei, eu não corro, não sei se a corrida se equipara, mas assim, a bike pra mim é muito difícil, então é uma superação sempre, porque você tem que se superar fisicamente e mentalmente também, porque o seu corpo, a sua cabeça sempre está pedindo pra você parar, então, pra mim, é, é, sempre foi muito desafiador, então, e eu gosto disso, eu acho que quanto mais desafiador é, mais eu quero me dedicar, mais eu me esforço, mais eu, eu sou disciplinada, então, é, eu acho que esse, esse, esse rodoanel foi, assim, tipo, a virada de chave mesmo, pra mim, em relação ao, ao transporte e a performance. E você, e você analisando hoje, você entrou, é, né, você conta aqui um pouquinho como é que foi a prova também, né, que você acabou, enfim, dando uma pregada, acho que no quilômetro 70, mais ou menos, mas, mas você acha que você entrou relativamente bem treinada e você só não soube dosar pela completa falta de experiência, você se queimou na largada, ou você entrou completamente sem noção do que que era um pedala? Sem noção. Sem noção, Michel, não tinha noção nenhuma. Naquela época, você não, não chegou a procurar, a pensar em procurar orientação de ninguém? Na, na primeira prova do rodoanel, não, porque eu pedalava no grupo noturno e achava que aquilo lá já me preparava pra uma prova de 100K, entendeu? Claro, é quando você não tem noção de nada, você acha isso, é verdade. Você acha isso, você fala, quem faz 30 faz 100, sabe, uma coisa assim, tipo, é, eu não tinha a menor noção, tanto que eu fui nas escuras, assim, a minha meta era manter 20 por hora, que eu falei assim, eu preciso manter 20 por hora pra não ser cortada, essa era a minha meta. Ah, você fez a conta do corte? Fiz a conta do corte, eu falei, eu preciso terminar em tantas horas e não, tem que ficar com 20 de média, pelo menos, e achando que 20 de média era uma coisa assim, sensacional, né, pra uma performance. Não levei comida, não me hidratei, foi assim, totalmente sem noção, se você falar, hoje eu não oriento ninguém a fazer isso, não indico, mas eu caí de prego, caí de prego, com 70 quilômetros, eu fui descansar em cima do guidão, apoiei o braço, aí apoiei mais um braço do que o outro, o guidão virou, eu fui pro chão, bonito assim. Meu Deus do céu. Aí levantei aquele orgulho, né, ferido, você fala, ai meu Deus, onde eu ia me meter, porque que eu tô fazendo isso e tal, mas, eu falei, não, agora eu já tô aqui, já fiz 70, agora faltam 30, eu vou fazer, e fui, e no final deu certo, eu fiz em 4, eu nunca vou esquecer esse tempo, eu fiz em 4 horas e 34, não sei em cá. Legal. E aí depois disso eu falei, não, agora eu sei o que é, porque aí você, foi a primeira vez que eu tive contato com ciclismo profissional, porque nessa, nessa prova tinham vários profissionais. Isso, foi super bem falada, foi uma super prova. É, o Mário Roma que organizou na época e tal, e, e aí, a hora que eu olhei, eu falei, não, isso é ciclismo, não o que eu tava imaginando que era ciclismo, e aí foi quando eu despertou o interesse de estudar, e de entender melhor, e aí eu procurei treinamento. Nesse mesmo período, assim, eu, aí eu já troquei de bike, porque eu tinha uma bike híbrida, eu nem, eu fui sem sapatilha, eu fui de tênis. Você foi na prova do rodanel com uma bike híbrida? Híbrida, sem sapatilha, de tênis. Mas você já não tava mais usando joelheira, cotoveleira, paralama, 4 bolsinhas de celular, igual os, os, os night bikers usam, né? Manguito por cima da, da, da camiseta, né? É, os óculos high-band eu usei. Cara, assim, uma mera observação, não tenho também nada contra, mas é, é curioso como os night bikers, eles gostam de equipar a bicicleta, e se equipar, né? É, alforje, né? É, o cara põe, o cara põe tudo, tudo que ele tem direito, ele põe, né? Ele compra todo, quanto é tipo de luz, buzina, acessório, paralama, né? É verdade. Bom, você vai com uma bicicleta que não tava mais pesada do que ela poderia estar, ela era pesada, mas você não encheu ela de peso, né? Era pesada, não era do meu tamanho, também, porque eu não entendia nada, era 56 a bicicleta, eu, 52, pra você ter uma ideia. É, é, nossa. Mas assim, foi, fiz, e aí aquilo me, eu terminei a prova destruída, destruída, eu falei, gente, mas assim, me deu mais vontade de entender, e falar, não, agora eu preciso focar nesse negócio aqui, porque eu gostei. E aí eu fui atrás. Mas, mas você gostou ao ponto de querer repetir a experiência, pra tentar, enfim, vencer esse suposto fracasso, vai, que você foi meio, é, que você foi, você terminou a prova, mas você não terminou da maneira como você gostaria de terminar, e como você viu, provavelmente muita gente terminando, né? Sim, não, e eu fiz todas as etapas desse Claro 100K, foram cinco etapas, eu fiz todas. Aí depois eu fui pra Campinas, teve a etapa de Campinas também, mas eu já tava com a bike de estrada, fui pra Brasília, fui pro Rio, eu fiz a etapa lá de Campos, Monteiro Lobato, fiz todas depois. Amei, assim, foi muito legal. E você, e aí você procurou ajuda, como é que você resolveu encarar o fato dessa primeira experiência, pelo menos você concluiu, ganhou sua medalhinha lá, tal, né? e pode chegar pra tua mãe e dizer, olha mãe, não foi do jeito que eu queria, fico em pé durante uma semana sem poder sentar, mas você pelo menos terminou. Agora, como é que você aí resolveu mudar a tua preparação e encarar as próximas etapas? Não, aí eu fui atrás de assessoria. Ah, legal. Fui atrás de assessoria, na época eu não conheci o Ronaldo, aí eu treinei com, treinei com o Hélio, da HE, uma época, depois eu inventei que nesse mesmo ano que eu, ah, quero tentar fazer triatlon porque eu nado, agora eu pedalo, vamos ver se eu consigo correr, aí fiz uma experiência no triatlon com o Marcelo, da BR, também foi legal, mas assim, gente, Michel, pelo amor de Deus, assim, eu não tinha tempo pra nada, eu tenho uma filha, trabalhava o dia inteiro, tinha que encaixar a natação abaixo, bike e a corrida no meu dia, não dava, ficava impossível, assim, eu falei, não, não consigo me dedicar, mesmo pra fazer o Olímpico, até vai, mas eu também, na época, eu fazia MBA, além de tudo, então, eu saía, tinha dia que eu saía da Faria Lima, ia correndo até a Berrine, que é onde eu fazia MBA, cinco quilômetros, pra poder treinar, e sabe quando você fala, gente, não, tá muito louco isso aqui, fiquei muito doente, aí eu resolvi me dedicar só ao ciclismo mesmo, então, essa parte do triatlon foi só um curto período, assim, que eu tentei, mas também o que sempre me chamou mais, que me atraiu mais, foi a bike, então, eu resolvi me dedicar, e aí eu procurei treinamento, depois, eu, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, para eu correr jogos regionais e abertos, e aí eu comecei a, a ter contato com o ciclismo de pista, que foi, também, final de 2010, começo de 2011, e aí, essa pessoa me levou para o velódromo, ele foi meu, meu, meu técnico da, da equipe que eu corri de São Bernardo, o melão, e ele que me ensinou, praticamente, tudo que eu sei de pista, né, depois eu fui aprimorando, tal, mas a iniciação no ciclismo de pista, foi com ele. Legal. A pista, a pista já é uma modalidade, né, uma, uma modalidade, se o ciclismo não é, não é muito forte, o ciclismo de pista, pelo amor de Deus, né, é quase que inexistente, né? Não, não tem nada, eu tentei me dedicar, alguns anos, ao ciclismo de pista, porque, sabe, quando você entra num lugar, eu nunca tinha entrado num velódromo na minha vida, Michel, mas sabe quando você entra num lugar, você fala, eu já estive aqui antes. Ah, é, curioso, cara. É, no velódromo aconteceu isso comigo, eu falo, gente, eu já fiz isso antes, porque eu sou apaixonada, eu conheço tudo de pista, todas as provas, tudo que você imagina, assim, fazer cálculos de relação, de transmissão, para ver qual é mais leve, qual é mais pesada, eu sei tudo, assim, eu estudo muito, e, e aí, quando eu entrei no velódromo, claro, morri de medo daquela parede, mas, assim, foi uma coisa tão alucinante para mim, que eu falei, gente, eu quero me dedicar a esse tipo de, essa modalidade de ciclismo, e aí, eu comecei a treinar muito, fiquei dois anos, praticamente, dedicada ao ciclismo de pista, mas, como você disse, eu não corria, eu só treinava, porque não tinha prova. E lá em Caieiras? Lá em Caieiras, tinha o brasileiro, uma prova por ano, e corri, sei lá, um paulista, que teve, acho que dois anos, a gente teve o campeonato paulista de pista, mas também não teve mais depois, que corri brasileiro e só, então, assim, eu treinava o ano inteiro para correr uma prova, então, não dava, assim, e aí, eu falei, agora eu preciso, eu não quero largar o ciclismo de pista, mas eu, e eu gosto de estrada também, sabe, eu, sei lá, eu gosto de tudo do ciclismo, mas, assim, como eu corro mais provas de estrada, eu também tinha que treinar a estrada, não podia ficar só na pista, entendeu? Claro. E aí, eu tento hoje fazer um pouco de tudo, sabe, né, não me dedico tanto à pista, porque é bem específico, é outro treinamento, você precisa fazer, pegar mais peso, ter mais potência, aquela explosão inicial e tal, e a estrada não, então, eu acabo treinando menos pista do que a estrada, mas eu tento fazer um pouco de tudo ainda. Se o velódromo da USP, eu pedalei já algumas vezes no velódromo da USP, há muitos e muitos e muitos anos, mas se o velódromo da USP fosse reativado, dava para fazer mais ou menos até uma preparação mista, né, pela proximidade, né, porque ainda caieiras tem esse problema de que, assim, provavelmente você só vai conseguir no final de semana, né, pela distância, o trânsito e tudo mais, né. Não é tão simples ir para lá, apesar de ser mais perto, tem trânsito, é o que você falou, não é tão... Não, se estivesse na USP, meu Deus, sensacional. Tem muita gente que treina, que faz preparação para a estrada no velódromo, muita gente, é... Eu acho que dá para complementar, né, eu acho que dá para complementar. Dá, e o ciclismo de pista te traz, te dá muita técnica, né, exato. Você precisa dominar muito bem a bicicleta para ir bem na pista, e isso também contribui na estrada, né, para segurança, para pedalada também, para você sentir a pedalada, aquela pedalada que todo mundo fala, mais redonda. Redonda. O ciclismo de pista te ajuda muito com isso. E quando, e quando que você, enfim, você foi se inteirando do ciclismo, e você, até por experiência própria, você sabia que o ciclismo é um esporte completamente, né, por percepção, né, não precisa ser muito inteligente, só uma percepção, você já percebeu que o ciclismo é um esporte completamente minúsculo, né, no Brasil, em São Paulo, enfim, e quando que você resolveu, mesmo assim, você resolveu ser ciclista profissional, né, e aí o que que é ser esse profissional? Você disse que, acho que foi da Memorial, né, se eu não me engano, mas você chegou a ganhar um salário, ia viver disso, ou ainda você tinha que pedalar lá com o, com o Rute Bikers, Bikers, enfim, pra poder complementar a tua renda, conta um pouco dessa, dessa, dessa escolha, que me parece uma grande aventura, né, na verdade um sonho, seria sonho, né, a gente viver do ciclismo, mas infelizmente no Brasil, a gente sabe que não é fácil, mas como é que foi essa, essa passagem da Gisele, ciclista, que tava cada vez indo melhor, e claro, você tava evoluindo fisicamente, tendo resultados cada vez melhores, pra Gisele, que resolveu ser profissional, aí eu coloco entre aspas, explica um pouco. É, é, profissional entre aspas mesmo, eu realmente, eu ganhava salário pra correr pelas equipes, porque quando você corre por uma equipe, é, profissional, você ganha um salário pra correr jogos regionais, jogos abertos, né, que é o que, o que as prefeituras querem, na verdade, elas, elas pagam as equipes de ciclismo, pra correr em jogos regionais e abertos, essa é a, é a real, né, então, eu ganhava pra correr os jogos, e acabava ficando na equipe o ano todo, mas assim, ganhar, sei lá, 800 reais por mês, entendeu, eu não era nada assim, que me ajudasse a sobreviver do ciclismo, eu tinha a menor condição, e aí eu corri por São Bernardo, eu corri por várias equipes, assim, ao longo desses anos, corri por São Bernardo, Osasco, São Caetano, a Memorial, que é de Santos, corri em 2016, que foi a minha última equipe, paralelamente a isso, eu trabalhei na Roadbike, que é essa empresa, que levava os ciclistas pra estrada, então, a Roadbike era uma empresa especializada em levar a galera pra estrada. É, foram os primeiros, foram os que lançaram essa prestação de serviço. Isso, e eles contrataram vários staffs, a gente chamava de staff na época, e eu era uma delas, então tinha 12 staffs ciclistas, que ajudavam essa galera que não tinha experiência em estrada, a ir pra estrada. Você era a única mulher, o único staff mulher? Não, tinha eu, a Tati Bassi, que é a... Ah, a Tatiana Bassi. É, a Tatiana Bassi, e a... a Cristina Tchê, que é uma amiga minha. Ah, tá. Sabe quem é? Conheço, conheço, conheço o que você é. Aham. E a... e a Polegate, a Ana. Ah, a Ana foi, fez parte também. Também, ela fez parte da Roadbike no último ano. Então, éramos nós quatro. Na época, a gente até formou uma equipe feminina, uma equipe não, a gente quis incentivar as mulheres a irem pra estrada com a gente. Então, nós formamos essa... esse time pra... e aí a gente criou um braço da Roadbike, que era a Roadlades. Não sei se você ouviu falar. Não, não. A gente fazia pedais, assim, só com mulheres. Então, juntava eu, a Ana, a Tati, a Cris, e a gente juntava essas mulheres pra levar pra estrada, com a gente puxando o pelotão também. Foi bem legal, assim, teve um treino que a gente fez, foram 120 mulheres. Uau! A gente foi pra Riacho Grande, assim, foi... Caramba, meu. Foi o maior treino só com mulher que a gente já fez, assim, foi muito legal. A gente foi pedalando até o Riacho, deu duas voltas lá e voltou. 120 mulheres, foi muita mulher. Caramba. Bem legal. Você vê, né, só pra mostrar como eu tô bem mais velho, embora você já vai fazer... Você tá com 39, né? A nossa diferença não é tão grande, mas pra você ver, né, eu tenho 49, eu vou fazer 50 já já. Mas pra você ver como o ciclismo é uma coisa... Da maneira como ele tá hoje, ele ainda é muito pequeno, mas ele cresceu um absurdo. Quando eu competia, e já faz 20 anos que eu parei, 21 anos que eu parei, quando eu competia triatron profissionalmente, nos primeiros anos, tinha na USP, triatletas, tinha 3 ou 4, pedalando. Então a gente não via mulher nunca, nunca tinha mulher pedalando. Aí tinha, assim, algumas ciclistas, a Carcerone, tinha uma outra moça lá que eu me esqueci o nome, a Silvia Nabuco, que ficava flutuando entre ciclismo e triatlon e tal. Mas assim, cara, era raro a gente ver uma mulher raro, era uma coisa assim, tipo, era um ambiente completamente isolado, completamente não machista, mas era um clube do bolinha, porque não existia mulher pedalando. Cara, e hoje é o que eu digo pra, principalmente pros meus amigos que pararam de pedalar e tal, quando a gente comenta alguma coisa, eu falo, cara, o ciclismo, uma das coisas que mudou no ciclismo, e pra mim mudou pra melhor, e quem me ouve aqui já faz um tempo sabe que eu sou meio feminista, cara, é que não tem um dia que você vá em qualquer lugar, que aí pode ser, Faria Lima, ciclovia, ciclofaixa, USP, que você não se depara com algumas mulheres pedalando, em grupos, sozinhas, então assim, cara, isso, não sei, eu acho que isso ficou mais legal pra todo mundo, porque, cara, tem mais diversidade, é mais legal, tem mulher pedalando, você vê mulher pedalando, quantas vezes que eu não fiquei na roda de uma ou outra garota, eu não vou revelar quem são, porque aí eu vou, aí o meu lado machista, meu lado machista vai falar mais alto, mas, cara, e é isso aí, cara, isso aí, que bom, né, porque numa época, e você vê, a gente tá falando aí de 20 anos, vai, 23, 25 anos atrás, não tinha mulher pedalando, né, e hoje, cara, tem mulher em tudo quanto é lugar, ainda bem, e você me falar que tem 120, não me assusta um pouco, mas é isso aí, porque não tem nenhum motivo pra que as mulheres não pedalem, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas aí você teve essa experiência, que com certeza foi muito legal, aí você participou de várias provas, você teve até na volta da Costa Rica, né, que aliás... Eu queria falar, desculpa se te interromper, Não, pode falar isso, que eu ia perguntar, conta um pouco aí dessa volta. Então, essa volta foi um marco também, eu acho, no ciclismo feminino, porque eu sou um pouco revolucionária, assim, eu entrei no ciclismo, e a mesma indignação que você tinha de não ter nenhuma mulher, eu também tinha. Eu falava, gente, como que não tem mulher pedalando? Então, vamos fazer coisa pra mulher, e aí eu escrevi um tempo, uma época pra Go Outside, na coluna deles, falando sobre ciclismo feminino, e aí eu comecei a me engajar nesse lado feminino da bike, né, e a volta da Costa Rica, o que aconteceu? Quando eu entrei no ciclismo, entre aspas, profissional, eu vi as meninas que realmente queriam viver do ciclismo, como a Polegacha, a Camila Coelho, as outras meninas que já estão aí, desde, do júnior, do juvenil no ciclismo, desde pequena, batendo cabeça, assim, de não ter apoio, de não ter ajuda, de não conseguir evoluir no treinamento, na performance e tal, e aí surgiu, eu nem lembro como aconteceu isso, eu fiquei sabendo da volta da Costa Rica, que é uma volta profissional, UCI, ranqueada, vão as melhores equipes do mundo e tal, e eu falei, gente, por que a gente não vai correr essa volta? Mas como assim, precisa de convite, precisa de um monte de coisa e tal, eu falei, não, eu vou atrás de tudo, aí, fui atrás da organização da Costa Rica, lá da, da federação de ciclismo, mandei e-mail, mandei uma descrição, e o que eu digo, esse marco, na verdade, foi porque, foi pela primeira vez, eu criei uma equipe mista para correr uma volta, que era tipo uma seleção, entendeu? Só que não é a seleção brasileira, não foi a CBC que convocou e tal, foi eu que cheguei assim, falei, ah, eu quero essa, essas, essas atletas, essas ciclistas, e aí, cada uma era de uma equipe, eu era da Rout, a Ana era da Memorial, a Camila da Memorial, a Giovana de Rio Claro, a Jimena era de Ribeirão, e a Babi era de Indaiatuba, aí, eu juntei essas meninas, falei, fui lá para os técnicos, pedi uma, uma carta de autorização para elas correrem essa volta com a equipe mista, e pela primeira vez, isso aconteceu, a gente fez uma equipe mista para correr uma volta profissional, e a CBC liberou, a gente fez todos os trâmites normais, assim, de, essa parte burocrática, para, mas vocês então, estavam representando o Brasil, ou vocês estavam aí com o nome X, equipe X tudo? A gente estava como Rout Ladies, Rout Bike Ladies, como uma equipe mista, mas, era representando o Brasil, era a única equipe feminina, a Flávia Oliveira estava nessa volta, mas com a equipe dela na época, que agora eu não lembro o nome, e era a única brasileira também, que estava além da gente, e aí, a gente foi, convidado, eu acabei pedindo ajuda para as pessoas, para os amigos, para a gente conseguir passagem, muita gente ajudou a gente, a gente comprou as passagens, a gente levou um mecânico, para fazer o faz tudo, na verdade ele era tudo, era massagista, mecânico, dirigia o carro, o Arthur, mas foi uma experiência maravilhosa, foi muito legal, foram cinco etapas, a gente conseguiu fazer todas, terminar, e a gente ficou lá em nono lugar na equipe, por equipes, foi bem, foi uma experiência maravilhosa, e eu acho que a partir daí, começou também a ter o interesse delas, a irem buscar as suas próprias, ir atrás dos seus próprios objetivos, sabe, porque elas viram que era possível, é possível, quando você quer, quando você persiste, vai atrás, você consegue as coisas, e hoje eu estou muito feliz, assim, de ver as meninas profissionais indo para fora, indo para a Bélgica, ficando lá, passando temporada, várias, assim, tem outras meninas, tem a Rebeca, que mora lá na França, inclusive, que está lá, se dedicando, a Larissa, tem várias meninas, assim, profissionais que eu conheço, que estão buscando, crescendo o ciclismo lá fora, e eu acho que tem a ver um pouco com essa volta, sabe, que... É uma construção, né, você foi uma das pessoas que ajudou aí a colocar um tijolo, alguns tijolos nessa, vamos dizer, nessa parede aí que está sustentando, ou sustentando, que está começando a dar uma sobrevida aí, ou uma nova vida para o ciclismo feminino. Agora, essa Ana Paula Polegatti, essas moças que você falou, Rebeca e tal, elas chegam a viver exclusivamente do ciclismo, ou ainda não dá? Também é um profissional, entre aspas. Vivem. Ah, legal, que bom. A Ana vive só do ciclismo, a Rebeca, provavelmente, a Camila Coelho, vive só do ciclismo, tem algumas que conseguem viver só do ciclismo, principalmente quando elas conseguem entrar na FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira, tem muitas que entraram lá, e elas acabam ganhando o salário da FAB. Exato, exato. Fora o salário da CBC, da Caixa, quando você é da seleção. Franqueado, atleta. Me diz uma coisa, na tua percepção, enfim, a tua ótica aí é bem enviesada para o lado das mulheres, e isso é bacana, porque eu nunca recebi aqui nenhuma moça ciclista ainda, quero ver se eu gravo agora com a Ana Paula também e tal. Todo mundo que teve aqui, que falou de ciclismo, sei lá, já foram umas 10 pessoas, inclusive o Murilo Fischer e Mauro Ribeiro e Luciano Palharini e tal, todo mundo falou que o negócio tem que ir para, na semana passada foi o Evandro, todo mundo falou que tem que ir para a Europa, não tem outra maneira. E a gente ouve, enfim, experiências de ciclistas americanos que dizem a mesma coisa, porque o ciclismo por lá também não é uma das melhores modalidades em termos de ciclismo profissional, ainda mais enfim, numa realidade americana que é completamente diferente da nossa para melhor, mas também tem muita concorrência com diversos outros esportes. Você acha que esse também seria o caminho ou é o caminho para o ciclismo feminino? não adianta querer ficar aqui porque daqui a gente não vai conseguir tirar muita coisa ou você acha que para o feminino ainda é possível as meninas evoluírem e chegarem num padrão X, num nível X de ciclismo estando competindo no Brasil ou por equipes brasileiras ou treinando no Brasil, que talvez acho que essa seja a principal diferença, né? Você morar fora e treinar e competir com as melhores do mundo na Europa. Como é que é a tua visão a respeito disso? Eu concordo com todos eles, Michel, eu acho que tem que ir na Europa porque o nível Pro Tour é muito diferente do nível que a gente tem aqui no Brasil, tanto masculino como feminino, não é só feminino não, masculino também é bem diferente e o pelotão é muito maior, o feminino, o pelotão feminino lá fora é muito maior, elas têm provas praticamente todo final de semana, então elas têm a vivência do ciclismo mesmo, aqui a gente treina muito e corre pouco, lá elas correm muito, tem muita prova, então você ganha uma bagagem, tem uma experiência muito grande em correr lá fora porque também, assim, pela variedade também tem o tipo de terreno, o pavê lá na Bélgica principalmente tem muito pavê, prova muito plana, muito rápida e aí você vai para outro lugar é muita subida, montanha, coisa que a gente não tem aqui, então eu concordo, acho que se você quiser ser uma ciclista de alto nível e competir bem, você tem que ir para fora, não adianta ficar aqui, tem que ir para fora, pegar essa experiência, essa bagagem e sentir o que é mesmo ciclismo Pro Tour, sabe, que é bem diferente. Não, e acho que talvez a gente não precisa nem ir tão longe, acho que até no ciclismo o amador lá é outro nível, porque do amador é que saem os profissionais, então já tive relato aqui, não vou me lembrar agora qual foi dos ciclistas que passou por aqui, mas que disse que o amador lá é 50 vezes mais forte que o profissional aqui e tem algumas provas amadoras lá que essas pessoas que tiveram aqui falaram, citaram algumas pessoas que competiram naquela época que eles mesmos competiram como amadores que são hoje os grandes campeões e profissionais de hoje em dia, então assim, o nível é altíssimo, mas deixa eu te falar uma coisa, você conseguiu grandes resultados, como ciclista em provas de estrada, você chegou a ser vice-campeã do Grand Fondo do Chile em 2017, esse Grand Fondo Nova York-Chile, você foi campeã da Copa América, enfim, alguns resultados, até mountain bike, você teve um título ou alguns títulos, se não me engano, como é que você conseguiu, o que você acha que você tem de diferencial nessa época que você competia profissionalmente, entre aspas, que você tinha de diferencial que te fez ter esses ótimos, excelentes resultados, você foi campeã também de pista, vice-campeã brasileira de perseguição por equipes, quer dizer, uma ciclista bem, acho que bem variada, bem completa, né? É, só não sou escaladora, mas eu tento, já melhorei. Esse Grand Fondo do Chile não tinha muita subida por ser um Grand Fondo Nova York, né? Padrão, um Grand Fondo Nova York. Pois é, Michel, tinha, só que assim, eu gosto, eu acho que eu me dou bem em algumas provas e eu me dei bem nessas todas, porque eu estudo muito bem o percurso e eu sou realista, eu sei o que eu posso e o que eu não posso, então eu acho que tem um pouco disso também, né? Não adianta eu querer ganhar uma prova de alta montanha, se eu não sou escaladora. O Grand Fondo do Chile, eu estudei que os 90 primeiros quilômetros dessa prova eram planos. E eu falei assim, eu preciso sair no pelotão principal e ficar no pelotão principal o máximo que eu conseguir para ganhar tempo. Porque o resto, depois dos 90, não tinha nenhuma montanha, mas tinha aquela, que eles chamam um mur de ui lá, aquele muro, sabe? horrível, que tem 27% de inclinação e aí eu sabia que ali também não seria muito o meu problema. O problema final seria no final, nos últimos 20 quilômetros que tinha uma serrinha de um 5K para enfrentar. Aí eu pensei, bom, se eu conseguir abrir uma vantagem aqui no pelotão, porque eu sabia que eu sou, eu já sabia que eu tinha muita técnica, que eu conseguia ficar no pelotão plano e que a largada era na areia e eu também tenho técnica para andar na areia com bike de estrada e eu falei, bom, eu vou arriscar. E foi o que aconteceu, eu consegui ficar no pelotão 90 quilômetros no primeiro. E aí, depois que eu cortei, né, nas subidas, assim, nas começaram as subidas, eu cortei do pelotão principal, eu já estava com uma vantagem muito grande. Então, eu consegui só manter essa vantagem para terminar a prova em segundo. Na verdade, eu fiquei em primeiro muito tempo e aí, faltando, acho que 10 ou 15 quilômetros para acabar a prova, uma menina passou com uns gregários, uma chilena, e aí eu não consegui acompanhar, mas aí eu acabei ficando em segundo. Então, foi isso, assim, eu estudei a estratégia, eu sabia que eu, que se eu fizesse direitinho, eu ia conseguir um resultado bom. Legal, você já disse aqui que você é estudiosa, acabou de falar de novo, você leva a sério mesmo, né, então você vai a fundo para tentar desempenhar o melhor que você pode dentro das condições, das tuas condições e das condições oferecidas pela prova. Exatamente, acho que é isso, o principal, e eu tenho a cabeça boa, assim, eu sofro, eu aguento bem o sofrimento, não desisto, então, eu acho que você ter a cabeça boa para sofrer também e o ciclismo é importante, sabe, não tem como você achar que vai fazer uma prova e não vai sofrer e você ficar lutando com a sua cabeça ali é uma coisa que eu tenho feito bem, assim, ao longo dos anos. Deixa eu te perguntar uma coisa, aliás, vou emendar uma na outra, cara, o ciclismo é, como você falou, um esporte que, enfim, que tem sofrimento, você acha que é o esporte mais difícil que tem, porque tem essa história realmente que, eu arrisco dizer que talvez ele seja um pouco mais difícil do que a corrida, se é que a gente conseguiria comparar, né, eu não sei se é possível criar uma comparação, porque um é laranja, um é banana, mas principalmente porque no ciclismo você pode fazer uma prova que dura seis horas, pode fazer uma prova que dura sete horas e numa maratona, né, a não ser aí que você vai fazer uma ultramaratona e tal, você vai passar de quatro, cinco horas, mas, enfim, a gente sabe que o ciclismo é sofrido, né, e depois tem outro aspecto do ciclismo que aí é um interesse particular, que é essa pergunta que eu quero fazer, que tem a história das quedas, né, e recentemente, coitada, a Ana Paula está caindo toda hora, né, porque vira e mexe a gente vê ela estrupiada com a vírgula quebrada, toda ralada e tudo mais, né, isso, isso, e aí, isso não incomoda você ou não incomoda as meninas, porque, cara, uma queda deixa uma cicatriz, né, enfim, a minha própria mulher tem uma cicatriz no ombro bem pequena, mas, assim, tem uma marca no ombro que se ela quiser colocar um vestido X, sei lá como é que chama, tomara que caia, aquela marca vai ficar aparecendo, aí o cotovelo fica todo lascado, aí sem falar no joelho, nesse lado aqui da perna que normalmente quando a gente cai é o lado que rasga a bermuda que fica todo machucado, de repente fica uma marca ali, isso, enfim, pela tua experiência também própria como mulher e pela tua experiência aí ao lado de tantas mulheres durante tantos anos, isso não é uma coisa que eventualmente dá uma, de repente no primeiro tombo a mulher e dá uma ralada, a mulher fala, poxa, eu também não quero ficar toda marcada com queda, porque, cara, ciclista cai, ponto, né, o que não caiu vai cair, então se você que está ouvindo nunca caiu, se prepara, porque pode ser amanhã ou pode ser daqui a um ano, mas você vai cair, né, não existe ciclista que não caia, se o Peter Sagan cai, quem dirá de nós, né, mas enfim, isso não é uma coisa que incomoda nesse sentido, porque aí eu já, já vem essa primeira pergunta das quedas, se não é uma coisa que inibe, e aí outra pergunta, essa história do sofrimento, eu tenho a impressão de que mulher aguenta melhor, não acho que mulher aguente mais, mas acho que a mulher reage bem ao, bem melhor do que o homem ao sofrimento, isso eu já vi em ciclismo, mas principalmente em provas de aventura, em provas de mountain bike, que a mulher reage de uma maneira diferente, talvez com mais, sei lá, com mais parcimônia, e o homem logo meio que se desespera ou quer desistir, eu acho que é o fim, faz a sua perspectiva aí desses dois temas, as quedas, essa história de você cair, que se machuca, se quebra e rala todo, e a história de mulher aguentar ou não mais o sofrimento. É, eu, em relação a ficar marcada, eu nunca me incomodei, Michel, o que eu me incomodo na queda é não poder pedalar, é ter que parar de pedalar, isso realmente me incomoda. E se ralou a bicicleta. E se ralou a bicicleta, exatamente, primeira coisa que eu olho, e eu já quebrei bike em queda, viu? Ah, é? Eu lembro a volta do ABC de 2014, estourou meu pneu dianteiro, a gente estava numa aceleração absurda, devia estar uns 50 por hora, assim, estourou meu pneu dianteiro, eu não tive nem como reagir, assim, minha bike já saiu, capotei, a menina que caiu em cima de mim, acabou que eu virando a minha bike, mas foi a primeira coisa que eu perguntei, eu estava, assim, estrupiada, o quadril machucado, não conseguia nem andar, cadê minha bicicleta, minha bicicleta, não sei o que, e aí, eu vi que ela tinha quebrado, fiquei chateada, mas, assim, ralado nunca, me incomodei com a marca do ralado, porque, eu acho que, quando a gente está no ciclismo, a gente tem que, é o que você falou, a gente tem que entender que isso faz parte, então, se você não quer cair, claro, ninguém quer cair, né, mas se você acha que você não vai cair, você não serve para pedalar, porque uma hora isso vai acontecer. E isso não chega a ser um empecilho, de repente, você está treinando lá no Lulufa, é, de repente, o primeiro tombo que a menina toma, ela dá uma raladinha no joelho, um tombo bobo, mas dá uma raladinha no joelho que vê que vai ficar aquela cicatriz, isso não é uma coisa que, nas mulheres que você teve contato ou tem contato, é uma coisa que as afastou do ciclismo ou desanimou elas do ciclismo. afasta mais do que a queda. Você entende o que eu estou falando? Entendi, claro. Quando uma pessoa tem medo, ela tem medo de cair, mas aí quando ela cai a primeira vez, e principalmente no começo, a mulher cai por causa da sapatilha, porque ela está ainda aprendendo a andar e tal, então é aquele tombo besta. É, o homem cai também, né, por causa da sapatilha, quantas vezes a gente não vê. É, aquele tombo bobo de ralar o joelho e acho que ela, as mulheres que eu tenho contato que estão iniciando, criam um monstro, assim, né, sei lá, elas já ficam imaginando, sei lá, quebrar o braço na hora da queda, e na verdade elas veem que, ah, é um raladinho, ficou roxo aqui e tal, e assim, depois que elas caem a primeira vez, elas perdem o medo. Eu acho que a barreira maior para uma mulher iniciar no ciclismo é o medo da queda. Aí depois que elas caem, veem que não é assim, putz, não foi assim, muito como eu imaginava, tão ruim assim como eu estava imaginando, elas param de ter medo e aí começam a entender que pode fazer parte, claro, a gente toma os cuidados e o nível que elas, que elas pedalam também não é o nível competitivo, assim, a ponto de elas sofrerem uma queda grande, como é o meu caso, por exemplo, entendeu? Eu sei que eu estou me arriscando em pelotão, eu estou andando em pelotão nervoso, em pelotão de aceleração, então eu sei que eu estou sujeita a isso, entendeu? Então eu já preparo a minha cabeça para isso também. No caso delas, é uma coisa mais assim, é um esporte, mas não é um esporte nível alta performance e alto rendimento, sabe? Então, as quedas que elas sofrem não tem um impacto tão grande assim, ou a chance de elas caírem é menor, é isso que eu estou querendo dizer, assim, porque elas não ficam andando em pelotão nervoso como eu ando, por exemplo. Então, mas eu acho que não é, eu acho que o raladinho não é um um empecilho para a mulher começar, eu acho que é o medo mesmo. E você acha que elas sofrem, a mulher, de uma maneira geral, ela aguenta mais, vai, o sofrimento, aguenta melhor o sofrimento, porque, de novo, aí é uma visão um pouco assim, machista, mas, cara, tem horas em cima da bicicleta que você está sofrendo de fato, né, e aí, enfim, tem homens que não curtem isso e eu imagino que tenha muitas mulheres que também não curtem, mas você acha que a mulher aguenta um pouquinho melhor esse sofrimento proporcionalmente ou comparativamente com o, comparativamente com o homem? Acho que sim, Michel, pela nossa história mesmo, né, pela nossa genética, eu acho que a mulher, ela tem que estar mais preparada para isso, até por conta das multitarefas, né, de a gente assumir muita coisa e ainda carregar um filho dentro da barriga e parece meio clichê e falar da dor do parto, tal, mas eu acho que a nossa cabeça já está mais condicionada ao sofrimento, a gente sofrer e no esporte isso acaba ajudando, facilitando, principalmente no endurance, né, que são, que é o momento que a gente precisa passar por mais tempo sofrendo e eu acho que tem até algumas, algumas, alguns estudos científicos sobre isso, né, que no endurance a mulher, ela tende a ter um rendimento melhor do que o do homem. É, eu acho que comparativamente ela se aproxima muito mais do homem do que em outros esportes, né? É, que precisam de mais explosão e de mais força física, né, o endurance não é tanto força, o que eu digo de musculatura, assim, de você ter que ter músculo, tal, o endurance é uma coisa mais de resistência, então na resistência a mulher, ela vai bem, né? Será que, será que existe algum estudo de que mulheres ciclistas têm uma taxa maior de partos normais? Elas aguentam melhor as dores do parto do que uma mulher que não é ciclista, porque, cara, essa história de se acostumar, ninguém gosta, né, de sofrer, né, porque é uma coisa meio antagônica, né, ninguém vai dizer, eu adoro sofrer, mas assim, tem sofrimentos e sofrimentos, sofrimento quando você tá rendendo, né, 100 RPM's numa reta, 60 por hora, ou você tá numa subida, meu, descendo a lenha e você tá sofrendo pra caramba, mas você tá rendendo, é um sofrimento que é difícil de explicar, mas acaba sendo gostoso, compensa, né, uma coisa é você sofrendo lá no quilômetro 90 da, depois de ter caído da claro 100K, né, sei lá quantos graus que tava no maior sol sozinha ali no vento contra, é horrível, porque você tá pregada, mas, é, é, eu tenho essa impressão de que a mulher lida melhor com o sofrimento, não acho que sofra menos, nem sofra mais, mas eu acho que a mulher lida melhor, acho que o homem talvez seja um pouco mais, é, desesperado. Agora mudando um pouco de assunto, e, 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 e diante disso tudo, né, de que a gente tá falando de sofrimento, tem a queda, tem, né, as agruras de, de, de viver do ciclismo, ou tentar viver, ainda tem os problemas de que pedalar em São Paulo, pedalar no Brasil, é um esporte que cada vez mais, enfim, tem cada vez mais risco, aí agora com essa história de celular, a gente tá, né, cada vez mais sujeito a ter problemas de trânsito, e tanta gente que infelizmente foi atropelada, alguns eventualmente até morreram aí nos últimos anos pedalando, que é uma coisa que sempre deixa a gente bem desanimado, é, é, qual que é a tua motivação, assim, o que que te faz, é, querer, enfim, continuar com isso, e agora você largou o emprego, quer dizer, você deu um passo super importante, você largou uma coisa que tava ali mais ou menos, vai, garantida, ou minimamente você tava numa linha de, de comportamento padrão dentro da sociedade, né, e tal, e você largou pra tomar conta de um negócio que existe sim um super risco, né, não existe nada que não envolva risco, mas enfim, você tá falando de ciclismo, se fosse uma escolinha de futebol, talvez fosse muito menos arriscado, né, mas assim, o que que te mantém, o que que te faz acordar todo dia bem cedinho, é, pra, pra pegar tua sapatilha no sol, na chuva, no frio, no calor, e enfrentar essa maluquice de trânsito em São Paulo, e, e partir com a tua vida, e agora exclusivamente Lulufive? É, ah, é tão difícil explicar, né, Michel, eu acho que, o que move mesmo é a paixão, eu sou tão apaixonada por esse esporte, que eu não consigo hoje me ver fazendo outra coisa, e, então é, é engraçado, até me emociono, assim, falar, porque realmente, é, mudou a minha vida, o ciclismo, de uma forma, é, absurda, assim, eu sou outra pessoa, eu sou muito mais paciente, hoje, resiliente, essa coisa do, yes, I can, sabe, eu sempre fui, muito guerreira, sabe, mas eu acho que o ciclismo me trouxe, algumas características, ou aflorou em mim, algumas características, que, me fazem, assim, me sentir especial, sabe, e, então, essa paixão, é, é, que me move mesmo, e, a partir daí, eu consegui, transferir, ou transmitir, essa minha paixão, para outras pessoas, outras mulheres, e essas mulheres, a partir disso, conseguirem mudar a vida delas, e receber esse feedback delas, de que o ciclismo mudou a vida delas, é o que me move, é o que me, me dá força para continuar, e é o que você falou, realmente, eu não, eu tinha uma estabilidade, onde eu estava, eu fiquei 22 anos trabalhando, no mesmo lugar, foi o meu primeiro emprego, eu comecei lá com 17 anos, e, e saí de lá, agora, em novembro, de, de 2018, então, eu, tinha uma, uma estabilidade financeira, que na Lulu, eu não tenho, até porque eu estou construindo, né, uma coisa que eu resolvi, porque, eu não conseguia pensar em outra coisa, a verdade é essa, sabe, eu não conseguia pensar em outra coisa. Estava vendendo um seguro lá, pensando na bike. Pensando na, exatamente, pensando, nossa, o que eu vou fazer agora, com as meninas, uniforme, roupinha aqui, roupinha ali, técnica, treino, então, eu não conseguia pensar em outra coisa, eu falei, eu preciso seguir esse meu sonho, e, e eu acho que, o que me move hoje é isso, eu olhar para essas mulheres todas, na Lulu Five, e, e, e saber que eu participei dessa construção delas também, na mudança da vida delas, isso é muito especial. Quando é que caiu a ficha que você poderia pegar, toda essa experiência própria, e, e, e é legal porque, você fala com propriedade, né, porque a, a bicicleta foi mudando a tua vida, é, desde aquele primeiro momento, né, que você, enfim, acabou sucumbindo e voltou depois para o carro, mas aí nasceu Maria Clara e tal, mas depois você voltou para a bike, quer dizer, você é uma pessoa que, que, já disse aqui, né, mas dá para perceber pela tua biografia, que você vai lá, insiste, e você topa um desafio, e não é à toa que você está onde você está hoje, conseguiu, é, os títulos, enfim, você está perseverando aí numa, num esporte, é, contra tudo e contra todos, mas, quando é que caiu a ficha, assim, tipo, poxa, eu acho que eu posso levar isso para outras pessoas, né, porque você poderia ser uma, uma ciclista, profissional ou não, e está toda envolvida com tudo, mas, assim, tipo, na tua, guardando tudo isso para você ir curtindo, que não seria nenhum desmérito, mas você resolve levar isso, para, para que outras mulheres experimentem exatamente, é, toda essa movimentação que deu na sua vida, quando é que caiu essa ficha, foi alguém que te disse, foi depois o, o, o Ronaldo que falou, poxa, por que você não traz isso, vamos montar um negócio, como é que foi essa história da Lulu Five, ou você deixar de ser simplesmente a Gisele, que é viciada em bike, adora bike, tem tatuagem de bike, Ana, é, para a Gisele, poxa, cara, vem aqui, é, Eugênia, vem aqui fulana, vem aqui ciclana, vamos lá que eu vou ajudar vocês. É, Michel, nesse, nesse aspecto, o, da Lulu, o Ronaldo, teve uma participação fundamental, porque eu já treinava com ele, eu treino com o Ronaldo desde 2014, e, e aí, Mas como, como, você treina como ciclista, e você não ensinava a ninguém, você estava lá, né, Exatamente, ele me treinava, no meio dos rapazes também, e tudo mais. É, ele, ele me treinava mesmo, quando eu, eu sempre corri para outras equipes, mas ele sempre foi meu treinador, desde então, e, e aí, eu sempre quis fazer alguma coisa com mulheres, mas não sabia exatamente o que, tanto que eu me aventurei nesse negócio do blog, eu escrevia na minha página, sobre ciclismo feminino, eu sempre quis incentivar de alguma forma, mas um belo dia, o Ronaldo me ligou, e falou que ele estava, me ofereceu, é, para tocar esse lado feminino, a gente não sabia bem o que, como, ele tinha o nome já, que era o Lulufive, que não tem nada a ver com Luluzinha, né, tem a ver com Lululemon, Lululemon, exatamente, aquela equipe da Specialized Profissional, que nem existe mais, mas, é, na época, foi por isso que ele deu o nome de Lulufive, o Five, por causa da Five Ways, claro, então ele já tinha o nome, e aí ele falou, Gi, eu quero fazer alguma coisa dedicada para a mulher, não sei bem o que, mas eu acho que você é a pessoa certa para tocar esse negócio, e aí eu falei, bom, que legal, né, ele despertou em mim, uma coisa, um lado, assim, que eu sempre quis, mas não sabia como, então, para mim, isso vale tudo, sabe, Ronaldo, é, ter despertado em mim, essa vontade de trabalhar com o ciclismo feminino, despertado não, porque eu já tinha despertado, mas na verdade ele me deu o caminho, sabe, exato, é, e aí eu falei, não, super topo, na hora, eu topei, achei demais, incrível, mas assim, eu nunca imaginei, e assim, a Lulu, ela não foi, não existia, existia só o nome, não existia um projeto, uma coisa definida do que era a Lulu, exato, mas a gente foi construindo isso, é, conta um pouco essa história aí da metodologia, né, que, enfim, eu conversei bastante com a Eugênia, e ela me contou, e depois a gente conversou um pouco, mas é muito interessante, quem quiser, depois aí vem no seu site, você vai fazer a propaganda, mas cara, é legal porque vocês ensinam desde o zero, tipo, zero, pôr a sapatilha, sair, não é uma coisa tipo, sei lá, uma assessoria qualquer, ou talvez, é, o que as suas, as suas concorrentes, os seus concorrentes fazem, que é tipo, da treino de ciclismo, vocês ensinam também o treino, mas vocês ensinam até a manejar a bicicleta, e tudo mais, conta um pouco, porque isso eu achei muito legal. É, porque a ideia, a minha ideia inicial, era trabalhar com técnica, porque eu olho, eu olhava as meninas na USP pedalando, e eu vi assim, poxa, ela tá com medo de descer, ela não consegue segurar no drop, ela não pedala em pé, ela não sprinta, assim, ela não sabe se comportar bem em pelotão, não sabe se livrar de uma queda, porque assim, queda, algumas são inevitáveis, mas tem algumas que você consegue evitar, se você tiver esperto ali. E aí, eu comecei a observar essas meninas na USP, e aí, quando o Ronaldo me falou da Lulu, eu falei, Ronaldo, o que eu posso fazer hoje, até porque eu estou estudando educação física, mas eu sou administradora, e eu falei, eu não posso dar treinamento, e nem era essa a ideia, até porque o treinador é o Ronaldo, né, então a ideia era trabalhar com mulheres, para dar técnica, e ensinar técnica de ciclismo, e como eu tenho muita experiência no ciclismo, eu falei, bom, eu vou para esse lado, e assim, Michel, a metodologia eu também fui criando com o tempo, né, o que aconteceu, eu lancei a Lulu, coloquei no meu Facebook, no meu Instagram, fiz um evento de lançamento, isso foi em janeiro de 2017, lá no Riacho Grande, foram 60 mulheres, todas já pedalavam e tal, e aí foi super legal, deu uma visibilidade boa, mas assim, no dia a dia, não tinha aluna, aí eu falei, bom, como que eu vou trazer as alunas para conhecerem o meu trabalho, ou, né, para conseguir vender isso, para elas, e aí eu comecei a fazer permuta, né, eu chamei umas meninas, assim, Adriana do Canela, você não quer fazer umas aulas comigo, aí você põe no seu blog e tal, e aí ela foi fazendo, e com essas meninas, eu fui criando a minha metodologia de ensinar, porque até então eu tinha para mim, né, eu sabia o que eu tinha que fazer, e aí eu me deparava numa situação assim, por exemplo, como que eu vou ensinar essa menina a ficar em pé, na bicicleta, se ela não sabe, não é só ficar em pé e mostrar para ela, falar, é assim, tá, que você tem que fazer, então eu tive que começar a entender qual era o movimento que eu tinha que fazer para mim, né, eu comecei a estudar isso comigo, falando assim, bom, então a força que eu estou colocando é na perna que está esticada, a perna que está, o joelho que está para cima, eu jogo a bike para o mesmo lado, sabe, quando eu comecei a criar essa metodologia a partir da prática. Bacana. E aí eu criei o meu método, né, hoje, assim, eu não tenho nada escrito, está tudo na minha cabeça, mas eu já estou com 60 alunas e eu já tenho, assim, uma iniciação, modus operandi, assim, bem definido na minha cabeça, de tudo que eu tenho que olhar, eu faço sempre um teste, quando a mulher chega para mim e fala assim, ah, eu quero fazer aula de ciclismo, aí eu falo, tá, vamos pedalar um dia, só eu e você, aí eu marco uma aula, particular com ela, faço ela pedalar do jeito que ela sabe. Claro. E aí eu fico olhando, observando, vejo quais são as dificuldades e tal, porque às vezes a dificuldade da pessoa não é nem, é porque ela não entende o que ela tem que fazer, não é nem que ela não consegue fazer, ou às vezes ela não entende, ou às vezes o corpo dela não está preparado para ela fazer aquele tipo de movimento, sabe? Principalmente de ficar em pé na bike, às vezes o glúteo não está fortalecido o suficiente, enfim, então até isso você tem que analisar para entender por que que a pessoa não está conseguindo fazer determinado movimento. E aí, é aquela coisa do caso a caso, né, você não pode olhar para uma aluna, e eu acho que esse é o grande diferencial da Lulu hoje, eu não olho para uma aluna e trato ela como igual, entendeu? Eu sempre, por isso que eu sempre faço essa primeira aula, eu vejo a dificuldade dificuldade daquela pessoa para aquele tipo de movimento, e aí eu trabalho individualmente, então acho que isso é uma, é bem interessante, assim, e a cada evolução que elas têm, né, é uma conquista, né, para elas, assim, então é, para mim é muito legal, maravilhoso ver. Se você puder resumir, generalizar, quais são, é, é, os, os principais motivos da, das mulheres estarem procurando você para treinar e não procurando a assessoria do Zezinho, do Guinho e do Luizinho. Assim, o que que elas querem quando elas procuram a Lulu Five ou a Gisele, enfim, o que que elas estão procurando, vai, uns três, quatro principais razões, aí, que mais, que mais aparecem em mulheres ou cada uma tem uma e não dá para generalizar ainda? Não, dá sim, Michel, eu acho que é o acolhimento, eu acho que você ser recebida por uma mulher que pedala, que é ciclista e que passou pelos mesmos estágios que ela vai passar ou que ela vai estar, porque assim, eu comecei como todo mundo, né, então eu acho que quando eu pego uma mulher e falo, olha, eu também caí, eu também tive essa dificuldade para colocar sapatilha, eu também tive as dificuldades que você teve e você acaba se colocando no mesmo, é, 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 falando na mesma, na mesma língua, é. É, então, é, eu acho que, e o que elas falam também é que assim, ah, os homens não têm tanta paciência comigo, porque é muito difícil, assim, quando você está começando, você ter alguém que te acolha, fala assim, vem cá, que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber, entendeu? E não é só em relação ao ciclismo, a técnica, é em relação a tudo, qual é a bike, eu ajudo as meninas a comprarem bicicleta, eu ajudo as meninas a comprarem sapatilha, eu falo do Garmin, eu falo do GPS, eu falo do, do taquinho, eu dou aula de mecânica, é, então eu pego essas mulheres e falo assim, é isso aqui que vocês vão saber, a roupa é essa, o capacete é esse aqui, a sapatilha é essa, você entendeu? Então, eu acho que você trazer essa mulher e passar toda a informação que elas precisam para começar, é o que diferencia de uma assessoria normal, porque o trabalho da assessoria não é esse, o trabalho da assessoria hoje é pegar ciclistas que já pedalam, que tem que se virar, né, e que querem performance, eu tenho mulheres que algumas querem performar, como a Maria Eugênia, outras meninas, e tenho as que querem só como esporte, um estilo de vida, elas querem se superar, mas não querem, por exemplo, participar de uma competição, elas não querem para Dolomitas fazer maratona do domingo. E elas não querem se sentir pressionadas, né, porque talvez o que eu sinto, posso estar falando alguma besteira, mas a minha percepção é que dentro de uma assessoria, acho que criou-se o hábito, e eu sei que funciona muito bem, porque de uma maneira ou outra eu já, né, trabalhei durante 15 anos na assessoria do Grupo Pão de Açúcar, você cria esses objetivos porque eles, eles de fato motivam muita gente, mas ao mesmo tempo se tem 45 pessoas da assessoria querendo participar da prova, qualquer que seja a modalidade, né, triatlon, corrida, natação, mountain bike, e você não quer, você se sente um pouco deslocado, né, parece que você é um peixe fora d'água, né. Exatamente, e lá a gente consegue conciliar tudo isso, assim, todos os objetivos, e todo mundo respeita, não tem essa de, ah, nossa, você não quer competir, ou ah, não, você é muito competitiva, eu consigo, gente, tem espaço pra todo mundo, o ciclismo, ele tá crescendo, feminino, e a gente tem que olhar pra tudo isso, não dá pra você separar ou segregar, né, ah, não, aqui eu só quero quem vai competir, aqui eu só quero quem vai iniciar, a gente tem, a gente tem espaço pra todo mundo, e tem muita mulher que procura hoje o ciclismo, porque, é, eu acho que a gente brinca, fala que o ciclismo é o novo golfe, não é, até porque você cria um networking legal, tem muita gente de, assim, várias profissões, pedalando, então, e tem as mulheres que querem sair do spinning, tem muita mulher que me procura, que fala, eu não quero, eu quero sair um pouco da academia do spinning e pedalar fora, outdoor, então, assim, eu acho que, hoje em dia, a gente tá, as pessoas estão percebendo que o ciclismo é pra qualquer um, é pra todo mundo que queira, entendeu? E graças a Deus, o ciclismo, embora todos os objetivos, obstáculos e tal, em São Paulo, a cidade tá ficando um pouquinho, pelo menos, mais friendly a cada dia, a cada ano, né, então, fica, enfim, eu acho que talvez isso também esteja favorecendo, né, não só o crescimento do ciclismo feminino, mas o crescimento do ciclismo de uma maneira geral. Qual que é, existe, né, uma barreira ou tem uma lenda, né, que você percebe que as meninas chegam pra você e falavam, puxa, havia me dito que pedalar era assim, assado, eu vi que não acontece nada disso e que bom que agora eu vim e experimentei e gostei. Tem alguma barreira, alguma coisa que é lenda e que inibe as mulheres de estarem começando a pedalar que você já percebeu? e que você logo quebra essa barreira, esse mito e tal e as pessoas acabam percebendo que não é nada daquilo que elas talvez tivessem ouvido falar? Acho que é, Michel, é a sapatilha. Eu acho que a sapatilha é um grande impeditivo, assim, pra mulher começar, assim, muito medo da sapatilha. Elas falam, eu não consigo imaginar meu pé preso. É, da aflição. Da aflição, do meu pé preso e eu caí na hora de descer, aí eu, eu, claro, com toda a paciência do mundo, porque teve uma aluna, eu nunca vou esquecer dela, a Rita, eu demorei dois meses pra colocar ela na sapatilha, porque ela morria de medo, ela tinha um trauma absurdo, uma coisa que ela criou na cabeça dela que não adiantava o que eu falasse, qualquer psicologia que eu usasse não dava. Eu cheguei ao ponto, assim, de vamos pedalar, eu já fiz uma ciclovia inteira com ela, ela com uma sapatilha num pé e o tênis no outro, pra você ter ideia, assim, só pra ela... Uau, legal. Pra ela começar a perder o medo e falar, gente, não é um bicho de sete cabeças, mas pra ela era. E ela caiu algumas vezes e nas outras que ela ia, brinco, que ela colocava até uma almofadinha no bumbum, assim, com uma salsa, sabe, porque se ela caísse não ia ficar roxo e tal, mas a maioria das mulheres que chegam pra mim iniciantes tem medo da sapatilha. Além do medo de cair, que eu acho que uma coisa leva a outra, mas depois que você coloca, que eu coloco ela na sapatilha e elas veem que não é esse bicho de sete cabeças e que se elas caírem não vai ser um tombo que elas vão morrer. Exato, aí o negócio anda, entendeu? Mas eu acho que a principal barreira é essa, é a sapatilha e o medo da queda. Alguma chega pra você ou já chegou pra você e falou puxa, eu quero começar a pedalar porque eu quero emagrecer igual ela chega lá na academia pra fazer a ficha dela e o professor pergunta o que você quer? Eu quero emagrecer. Alguma chega pra você e fala eu quero emagrecer? Michel, por incrível que pareça, nunca nenhuma uma mulher falou isso pra mim que queria pedalar porque ela quer emagrecer. Muito pelo contrário, elas até falam assim gente, a minha calça não tá entrando porque... Claro, a perna ficou mais forte a perna ficou mais forte você ganha músculo engrossa e elas falam gente, minha calça tá ficando apertada não tô conseguindo vestir a mesma calça que eu usava mas assim o que o ciclismo leva pra elas de satisfação eu acho que é tão grande que elas não tiram isso de letra entendeu? E elas acham assim que é uma consequência o corpo mais bonito porque eu acho o corpo do ciclista bonito perna forte bumbum ali um pouco mais forte também porque a gente usa muito glúteo pra pedalar claro então elas gostam eu acho que que acaba como consequência trazendo um corpo que elas apreciam mais mas não com o objetivo de emagrecer eu acho que elas ninguém chega pelo menos até hoje pra mim com esse objetivo até porque não é fácil emagrecer pedalando né Michel você sabe exatamente e eu fiz essa pergunta que acaba sendo também um pouco machista mas também tem muito homem que enfim que busca na academia emagrecer né mas porque cara eu achei que você fosse responder que sim já apareceu mulher assim e tal me procurando pra emagrecer mas é legal porque emagrecer tem que ser uma consequência né ou ganhar peso tem que ser uma consequência e a bicicleta pode oferecer tantas outras coisas do que apenas perder peso né agora é mas só te falar uma coisa uma coisa muito curiosa de mulheres que chegam as iniciantes que elas chegam sem comer pra pedalar e aí elas acabam percebendo com o tempo que pra pedalar bem você precisa comer se você tem que comer você não vai pedalar bem não adianta você precisa de energia e principalmente se você ficar 4, 5 horas em cima da bicicleta tem que comer então se alguma chegou com esse objetivo já desistiu rapidinho é o que que a bicicleta assim na tua opinião o que que a bicicleta tem que que ela dá essa essa vai esse empoderamento essa autoconfiança e aí eu conversando com a Maria Eugênia ela falou muito disso né e e e você acho que a tua história também tem bastante a ver com isso e tal mas o que que você acha que a bicicleta tem que ela que ela consegue proporcionar isso ou outras modalidades talvez tenham também a gente não sabe mas assim você você tem alguma dica alguma dica não você tem aí alguma ideia do que que a bicicleta traz que deixa as tuas alunas tão satisfeitas e felizes e realizadas e empoderadas e enfim prontas pra pra o dia delas depois de passar por uma sessão de pedal logo cedo é Michel eu acho que é pela pela dificuldade mesmo como eu falei lá no começo eu acho o ciclismo um esporte difícil precisa precisa ter uma capacidade de uma resiliência uma paciência você não vai ficar bom do dia pra noite a técnica é difícil da bike pra quem nunca pedalou não sabe o que é uma bike de estrada é difícil você ganhar a técnica então eu acho que todos esses esse conjunto de dificuldades da bike combinado com o prazer de você pedalar fora de você ver paisagens de você por exemplo escalar uma montanha chegar lá em cima falar nossa que visual maravilhoso eu acho que tudo isso junto causa essa transformação né dessa dessa coisa de empoderamento que é aquela coisa nossa eu posso fazer isso que é isso que você falou as pessoas olham escutam a gente falando ah fui pedalar 100k 150k você fala gente não é impossível como você pedala 150k 150k eu vou até campinas e volto sei lá e aí quando a mulher sobe numa bicicleta e consegue fazer 100k ela se sente uma mulher maravilha entendeu e que é essa coisa ela foi construindo ninguém começa pedalando 100k não sei eu retardada que foi lá fazer o rodar 100k mas assim a maioria começa com 10k com 20k com 30k e aí vai aumentando quando ela vê ela já fez 100k quando ela vê ela fez 150k ela viu ela subiu uma montanha de 20km então esses steps assim de vocês se superando e conquistando uma escalando uma montanha por vez é que eu acho que traz tudo isso né e aí você acaba levando isso pra sua vida você leva isso pra sua família eu lá nas dolomitas no último dia o marido de uma aluna minha me chamou de lado e falou Gisele eu te admiro muito pelo trabalho que você faz porque a Carol é outra pessoa falou pra mim cara que gratificante isso é eu fiquei tão feliz com aquilo eu falei gente é isso entendeu a Carol é outra pessoa ela é tá muito mais feliz tá muito mais alegre tá muito mais mais disposição até mesmo pra pra família né não é só pra ela a gente acaba quando a gente tá feliz a gente tá bem com a gente mesmo e a gente se sente poderosa e eu acho que a bicicleta traz isso pela dificuldade que é pedalar quando você consegue você fala putz eu consegui eu consegui subir quatro montanhas meu eu sou ferrada entendeu eu sou maravilhosa então eu acho que essa se estima que a bicicleta traz você leva pra sua família pros seus filhos você inspira outras pessoas e eu acho que essa coisa de inspiração também é muito importante né você olhar pra pessoa e admirar e falar nossa quero fazer isso e aí você vê que você é capaz de fazer isso também que qualquer pessoa é capaz qualquer uma que queira que se dedique que tenha disciplina consegue fazer então eu acho que não sei se eu fui muito claro eu acho que faz total sentido eu acho que faz enfim na época que eu tava pedalando muito e a época ainda que eu competia e tal assim você eu não sei porque de vez em quando eu sou um cara que gosto de me prevenir mas ainda eu lembro direitinho agora você foi falando eu fui remoendo aqui minha memória mas em viagens de carro que eu sempre né passei durante sei lá dez anos não desgrudava não ficava mais do que cinco metros da minha bicicleta nunca em qualquer lugar que eu tivesse do Brasil e do mundo mas assim eu lembro nitidamente desse raciocínio que eu tinha cara se o carro quebrar aqui não tem problema eu pego minha bicicleta vou pedalando até um lugar x e vou resolver o problema do carro vou trazer um mecânico enfim né deu uma época que o celular não existia pra você ter ideia então assim é uma coisa que você fala assim cara né sei lá eu já pedalei mil quilômetros sem parar saber que eu consigo ir daqui pra Brasília claro que hoje em dia não consigo mais mas assim saber que eu consigo ir daqui pra Brasília e de bicicleta te dá uma uma pseudo sensação uma pseudo ilusão de que você é autossuficiente pra fazer o que você quiser e talvez isso que você tá falando no dia a dia não precisa ir em casos extremos mas talvez seja isso que esteja dando o sucesso que você tá tendo na Lulu 5 repercutindo dessa maneira como chegou o marido aí da Carol e veio confessar pra você que a Carol é outra mulher outra esposa outra pessoa né então acho que tem muito a ver com isso mesmo acho que faz sentido vamos antes da gente encerrar o papo tá muito legal deixa eu fazer posso fazer cinco perguntinhas aqui curtas pra que você responda da maneira da maneira assim mais rápida e com as primeiras os primeiros pensamentos que lhe vem à cabeça vamos fazer eu tenho feito isso com algumas pessoas e dá alguns resultados bem curiosos e eu queria fazer com você você topa? topo vamos lá você responde com a primeira coisa que vem à cabeça tá tá Gisele você não vai conseguir responder as cinco perguntas rápida eu vou conseguir medo de não ter saúde boa maternidade melhor coisa que já aconteceu pra mim e qual foi a melhor pedalada ou qual é a melhor pedalada? é aquela que eu termino sentindo que eu dei tudo que eu tinha naquele dia bacana bicicleta paixão vou fazer mais uma eu falei cinco mas vou fazer mais uma que curiosidade também minha felicidade liberdade boa show é outra curiosidade aqui vocês já fizeram algum levantamento você ou Ronaldo sei lá tem outras assessorias aí que trabalham também só com mulher e tem muitas mulheres aí que eu imagino que vocês também acabam se relacionando mas sei lá aqui em São Paulo por exemplo que eu imagino que seja a cidade onde tenha mais mulheres pedalando ciclismo de verdade não deslocamento quantas mulheres tem pedalando mais ou menos hoje em dia você falou que uma vez reuniu 120 mas vocês tem noção hoje em dia de quantas que tem pedalando dá pra dizer uma quantia aproximada em São Paulo é vocês tem já se interessaram em pesquisar ou tem como pesquisar ou não tem é muito espalhado não tem como descobrir não assim dá pra ter uma vaga noção porque a gente tem um grupo de whatsapp de ciclistas de São Paulo e nesse grupo tem tem 200 mulheres que provavelmente pedalam regularmente vai sei lá toda semana duas vezes uma vez por semana ou algumas vezes por mês mas eu imagino assim falando de São Paulo que participa de prova que pedala sempre esportista mesmo né umas 400 pelo menos é eu acho bastante né só você acha que esse número tem condição de aumentar muito assim qual que é tua opinião a respeito disso é um número bom mas é claro que ainda é muito inferior ao número de homens de homens é você acha que tem condição de crescer e isso tá sendo sub-explorado talvez por isso que vocês estão nesse negócio exclusivamente feminino e você passou a se dedicar ou você acha que é uma coisa que vai crescer sim como muitos números mas é uma coisa que tem que crescer enfim vai ter uma velocidade mais lenta de crescimento eu acho que é mais lento Michel até por causa do investimento né ciclismo não é um esporte barato e eu até fiz um levantamento recente pra algumas iniciantes que não tem bike porque tem muita mulher que me procura e não tem bicicleta de estrada né tem bikes normal e tal e eu até empresto eu tenho algumas bikes pra emprestar pra ela começar isso é um diferencial importante também na Lulufive porque é muito difícil uma pessoa que nunca pedalou não sabe nem se vai gostar investir seis mil reais numa bike ainda que usada né numa bicicleta de estrada você não não é um uma bike de duzentos reais né você vai ter que investir aí uns quatro cinco mil seis enfim e aí eu fiz um levantamento de quando você tem que investir numa bike usada com sapatilha taquinho blá 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 não dá menos que dez mil por mês por mês não por investir é pra começar é pra começar então é difícil não é todo mundo que tem essa grana disponível pra comprar é mas dá pra pessoa escolher uma bicicleta bem mais barata dá né sei lá eu tô um pouco desatualizado mas dá pra escolher uma bicicleta da marca X usada ou até mesmo nova e não precisa ser uma bike importada enfim dá pra ser uma bike importada que eu digo uma bike de marca conhecida né porque basicamente tirando as calóis sol enfim tem bicicleta muito mais barata do que esse valor que você tá falando é e aí eu já percebi e no triatlon né que é o esporte enfim onde eu tenho mais fluência e tal assim a gente percebe que na época que eu competia você via muita gente com bicicleta até com bicicleta mountain bike competindo e mountain bike genérica né o cara competia e tal depois criou-se um padrão e foi assim né o mercado foi evoluindo e tudo mais criou-se um padrão de que que eu acho que é uma das coisas que também afasta muita gente do triatlon hoje pô se o cara não tiver uma bike TT XPTO o cara fica se sente envergonhado é o cara fala não eu não vou porque não tem uma bike XPTO mas também dá pra participar com uma bike genérica né X não precisa ter uma bike tão cara como a sua tá você enfim o que que você acha disso porque os números que você falou eu acho que são números completamente aí a nata da nata da nata da população brasileira né acho que o ciclismo poderia ter muito mais gente se também quebrar esse tipo de barreira eu não sei como é que são essas provas que acontecem aí no sei lá nessas cidades aqui próximas de São Paulo e tal sei que vira e mexe tem uma competiçãozinha aqui ali que a Federação Paulista pelo menos organiza mas não entram ou na 9 de julho que infelizmente esse ano não teve né mas sei lá no ano passado no ano retrasado você não vê umas meninas participando lá com uma bike sem marca sei lá uma Gios super eu não eu sou super a favor disso também desde que ela queira eu tenho lógico eu tenho a gente tem um patrocinador tem a marca que nos apoia tudo isso mas assim se a pessoa não tem condição vamos partir para o plano B vamos pegar uma bike usada uma bike de entrada bem mais barata mas assim o problema tem a questão financeira mas eu acho que a principal questão é assim eu vou investir numa bike se eu não sei se eu vou gostar muitas querem ainda que seja um investimento mais baixo é um investimento né e não é só a bike né porque aí tem o capacete tem a sapatilha tem o taquinho tem a roupa né tudo bem que a roupa também é de menos mas tem alguns acessórios que você precisa ter e que também não são tão baratos enfim mas aí a pessoa fica com essa dúvida e aí é nessa hora que entra a bicicleta de empréstimo que eu acho que faz toda a diferença porque super legal essa ideia se ela pedala quatro vezes com a bicicleta se ela faz comigo um mês de aula ela já vai saber se ela gostou ou não né então quando a gente empresta a gente empresta por um mês mas lógico eu poderia ter muito mais mulheres entrando se eu tivesse um monte de bike para emprestar mas eu não tenho né eu tenho duas três bikes para emprestar e aí a gente fica fazendo rodízio mas eu acho Michel que realmente eu acho que que não cresce tanto pelo aspecto assim do investimento inicial que a pessoa não sabe muito bem se ela vai querer investir e gostar da coisa é e aí a gente poderia ter um crescimento muito maior é muito diferente de você ah vou correr vai lá compra um tempo e sai correndo entendeu e a logística também da bike mas eu assim eu acho que tá crescendo tem potencial pra crescer muito mais mas não é aquela explosão aquele boom de ah daqui a pouco a gente vai ter 10 mil mulheres pedalando acho que vai ser um crescimento bem gradual e só crescente mesmo sabe não vai ter um momento em que ah parou de crescer o ciclismo feminino eu acredito muito no ciclismo feminino e acho que as empresas também porque até as provas os organizadores de provas estão olhando mais pras mulheres agora né as marcas porque é um mercado que as mulheres são consumistas elas gostam de de comprar as coisas é uma parcela importantíssima do mercado uma fatia enorme do mercado né sei lá metade das pessoas são mulheres não pode desprezar a metade do público consumidor ainda mais hoje em dia e aliás eu já quero também acabar emendar a minha pergunta para encerrar ainda mais hoje em dia no século 21 que vocês enfim você é o tipo a típica mulher do século 21 é mãe trabalha quer fazer o seu esporte enfim tem todos os lados é a esposa enfim você tem todos os lados você não está você não abriu mão da tua carreira por causa da família você não abriu mão da família em prol da carreira você não quer viver só do ciclismo você também tem a tua preocupação com a Maria Clara enfim são os desafios que as mulheres têm enfim né e que estão conseguindo vencer na minha opinião vocês estão progredindo muito né eu acho que isso é muito bacana na sociedade de hoje existem 1500 desafios mas eu acho que hoje tem muito espaço e a gente encontra mulheres como você como tantas outras por aí não é nenhuma novidade acho que os homens já estão se acostumando né quem não está se acostumando vai ter que se acostumar porque é a nova realidade né não é uma coisa é super legal isso que você falou e tem outra coisa também que a idade das mulheres que estão procurando o ciclismo como esporte não é não são as novinhas tem muitas mulheres acima de 40 anos eu tenho algumas alunas de 50 anos que começaram a pedalar agora com essa idade porque já são independentes já tem a vida delas resolvida e agora estão pensando nelas e querendo fazer alguma coisa pra elas então tem muita mulher assim acima de 40 começando a pedalar o que é muito legal também muito legal muito legal maravilhoso né então aí assim aí a pergunta que eu tenho pra fazer tem a ver com esse tema né e aí você já falou alguma coisa aqui eu falo putz mas se eu fosse mulher meu eu ia ser revolucionária ia ser daquelas que ia ficar queimando o sutiã assim o que que enche o saco ainda cara em pleno século 21 pelo fato de você ser mulher ou quando alguém te olha ou quando você sei lá na época que você estava no trabalho até um ano atrás seis meses atrás que alguém chegava e falava eu te via com a marca X no braço né que tem as marcas de ciclista e tal assim alguma coisa que que alguém olhava ou falava que que de alguma maneira era algum tipo de preconceito que que ainda acontece e que ainda te enche o saco tipo assim ai meu cara vem perguntar disso aqui sei lá é michel eu acho que existe essa esse movimento feminista assim óbvio eu acho super legal mas alguns homens dizem que apoiam as mulheres e que ah eu apoio eu tô com elas e tal mas no fundo eles não escutam o que a gente tem pra dizer né então eles não levam em consideração tô falando de alguns homens tá é claro vou generalizar em consideração a nossa é o nosso pensamento as coisas que a gente tem pra dizer principalmente quando você tá num 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 patamar assim acima sabe numa numa empresa num cargo numa hierarquia assim mais alta num cargo sabe mais é onde tem outros homens também é pares que são pares e eles acabam achando que a gente não não tem nada de interessante pra dizer isso eu tô falando do mundo corporativo corporativo agora é no ciclismo ainda tem muito ele tá um pouco é maquiado talvez esse por causa do crescimento do ciclismo feminino mas os homens são machistas ainda muitos é principalmente você até brincou falou ah eu não vou falar quem é com quem eu tava na roda acontece demais assim as vezes eu tô na ciclovia o cara você passa por um cara na ciclovia aí você vê que o cara tá lutando pra não deixar você passar né é acontece muito eu faço muito treino intervalado né o Ronaldo me passa tiros e tal e aí tem a recuperação e as vezes acontece eu tá no meu intervalado passo um cara pra quê né pra quê que eu passei o cara como eu fui tive essa petulância aí eu passei o cara vem e não deixa você fica competindo com você o tempo todo de não deixar você andar na frente então ainda tem muito mas também eu acho assim eu não vou culpar eu acho que é muito é muito cultural é muito da nossa sociedade é como a gente foi criado então pra você tirar isso ou excluir isso leva tempo levam anos entendeu então eu acho assim a gente tá no caminho eu acho que os homens também se esforçam muito pra não terem pensamentos machistas mas é ainda é difícil então eu acho que é um processo quem sabe daqui uns 20, 30 anos a gente consiga realmente acabar com o machismo mas assim eu assim pra mim eu sempre fui muito respeitada no ciclismo sabe eu não posso reclamar que bom principalmente quando surgiu a Lulu eu sempre tive muito apoio de muitos homens sempre fui muito respeitada então é claro tirando essa coisa de competiçãozinha mas eu acho que essa competição eu brinco falo a mulher passa mas eu acho que se fosse homem também né não ia acontecer a mesma coisa homem com homem né tem essa não acontece também mas assim eu tenho a impressão que por ouvir amigos enfim homens assim acontece isso tipo o cara não quer deixar a mulher passar né o cara acha que o cara acha que enfim a mulher não pode passar dele porque alguém disse pra ele que o homem é mais forte do que a mulher né sempre né então enfim ele se sente mal é verdade mas assim eu acho que é um que é um processo de reeducação mesmo que a gente precisa reaprender algumas coisas os homens também então eu não eu sou bem paciente em relação a isso assim eu não me abalo eu não não me estresso tá tudo tá tudo lindo e homem não entra nunca na Lulu 5? no grupo da Lulu não mas assim a gente faz eu dou algumas aulas particulares pra homens que é muito legal porque mostra que o pensamento do homem tá mudando então alguns homens vieram me procurar pra eu dar aula de técnica porque ele também não sabe e isso é muito legal porque tem os homens não admitem que eles não tem técnica né é uma coisa muito louca assim eles não admitem que eles não sabem sprintar ou que eles não sabem ficar em pé na bike ou que eles não sabem trocar de marcha direito eles vão assim meio que a cegas né e tem não sabe fazer curva e aí alguns homens me procuram me ensina a fazer curva direito porque eu não sei me ensina a ficar em pé na bike sprintar e eu acho sensacional que legal sensacional é mas aí no caso Michel eu dou aula particular eu não coloco eles no grupo junto com as meninas entendi mas agora lá nas dolomitas por exemplo o Flávio foi e ele pedalou com vocês foi porque era um training camp e assim quando tem training camp a gente mistura ou quando é um treino de final de semana especial a gente também mistura não tem essa de de ser só pra mulher então mas assim as aulas de técnica no grupo a gente eu só só faço com mulheres só dou aula pra mulheres e pra homens no particular show bom diga aí onde é que as pessoas as mulheres que estão nos ouvindo ou os maridos que estão ouvindo querem incentivar suas mulheres a começarem a pedalar e tudo mais como é que elas fazem pra acessar a Lulufive é Lulufive em todos os os veículos aí YouTube Facebook como é que é faz uma propagandinha aí Gisele antes da gente encerrar esse bate-papo faço bom no site é Lulufive.com.br que aliás o site é muito bem feito é meio bacana parabéns meu site as imagens são legais ele é muito bem construído parabéns obrigada tem o Instagram que é Lulufive underline ciclismo o Facebook é Lulufive ciclismo feminino e é isso eu falei Instagram Facebook e site legal e você tem um canalzinho no YouTube também no site tem todos os links também né tem todos os links tem o acesso direto pro Instagram também no site tem o nosso blog que fica no site que agora a gente vai agitar o blog bastante tem o clube do Strava que é o Lulufive também é o que mais tem o ah tem o e-mail que é contato arroba Lulufive ponto com ponto BR o 5 é o escrito né é o 5 por isso tem isso em inglês e tem o teu telefone no site né então assim a pessoa aí já pra deixar também aqui ó bem claro a pessoa quando procurar Lulufive ela vai falar direto com você né ela não vai falar nem com o Ronaldo nem com a tua secretária ela vai falar com você o teu secretário ela vai falar com você é comigo legal engraçado que esses dias eu estava respondendo no Instagram alguém ah mas com quem eu estou falando com a Gisele ela nossa eu não acredito que eu estou falando com você que legal é isso e isso com certeza né um dia se você tiver 300 alunos talvez você não consiga fazer isso alunas mas acho que é super importante e o público gosta disso né então enquanto você puder fazer isso você tem que se desdobrar e atender pessoalmente até porque eu imagino que muito embora Lulufive já é uma marca aí conhecida aqui pelo menos aqui em São Paulo mas ela está muito pautada aí na tua na tua personalidade na pessoa que você é porque eu acho que é isso que está fazendo esse diferencial e dando esse sucesso pra vocês né ah é verdade obrigada Michel obrigada mesmo que bom muito obrigado quer dar um último recado aí pra mulherada ou pra todos os ouvintes que estão sintonizados agora nesse nosso bate-papo pra encerrar ah o que eu sempre falo quando eu termino uma entrevista falando um recado pras mulheres é assim você consegue fazer o que você quiser fazer você vai ser o que você quiser ser então é só você focar persistir e ter paciência porque aí a gente chega lá legal recado está dado muito obrigado parabéns parabéns por essa iniciativa que enfim que as mulheres se incentivem seja através da Lulufaive mas enfim qualquer tipo de de grupo de assessoria não grupo mas que se que se motivem a estar pedalando realmente é um esporte muito legal um esporte bacana e São Paulo está cada vez mais bacana de pedalar no Brasil está tendo cada vez mais provas né dessas provas de participação grand fondos letaps e sei lá grampeiro e não sei o que lá que também acabam estimulando embora as pessoas não precisem também participar para competir de nada né mas pedalar é uma experiência muito legal e enfim eu sou suspeito para dizer mas vale a pena tomara que cresça mesmo e é isso brigadão Gisele posso fazer um jabá claro claro de falar dos nossos apoiadores todos ah eu achei que você ia falar ia mandar um beijo para Maria Clara mas fala pode falar não vou mandar também bom primeiro queria agradecer a Maria Eugênia que fez esse link com a gente bacana aliás aí deixa eu fazer o meu jabá Maria Eugênia pessoal para quem não é da Lulufive provavelmente não sabe quem é Maria Eugênia mas Maria Eugênia é casada é da Lulufive é casada com o Flávio ela te ajuda aí em alguma coisa na Lulufive você pode falar mas a Maria Eugênia é casada com o Flávio que é meu amigão há muitos anos que é filho do Cid Lopes Cardoso que foi o cara que organizou o primeiro Ironman o cara que me levou para o Race Across América e é o dono da Inside Out Sports uma loja de triatlon famosa R nos Estados Unidos e que já esteve aqui no Endorfina então é daí que veio todo esse link para eu chegar até você né Gisele é verdade a Amar ela me ajuda assim na Luluf ela trabalha com marketing então ela tem me ajudado bastante no planejamento estratégico de marketing da Luluf e sensacional a ajuda dela sou fã da Amar e então quero agradecê-la agradecer você por ter aceitado e por ter se interessado na história da Luluf foi muito legal essa entrevista mandar um beijo para minha filha que a razão da minha vida é por ela que eu faço tudo e por ela também entender toda essa minha vida louca que faz parte porque ela vai ser uma mãe muito ela provavelmente vai ser uma mulher muito parecida com você porque ela vai ter você como inspiração então é isso aí eu sou super a favor também e o Jabá cadê os patrocinadores Specialized 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 que nos dá todo o suporte de equipamentos de tudo que a gente precisa para desempenhar bem as provas que a gente compete o time o Lulufive Team acabei nem falando o Lulufive Team é tanto assunto que eu acabei nem falando a gente deixa para uma próxima tá e também presta as bicicletas para eu poder iniciar algumas meninas no ciclismo a Sportstar que é a nossa loja parceira com a Specialized a Clínica Move que dá todo o suporte para a gente médico e nutricional fisioterapia tudo que a gente precisa de parte médica a Clínica Move com a doutora Fernanda que nos oferece aliás a Fernanda já já vai estar aqui viu aguarda vai maravilhosa Fernanda eu amo a Fernanda e e a Shimano que também nos dá todos os equipamentos tudo que a gente precisa a grupos rodas é sapatilha tudo tudo que a gente precisa a Shimano também nos dá então é isso obrigada Michel parabéns também a essas empresas é legal você citar porque de novo são empresas que estão ligadas aí no mundo atual no século 21 e por que não apoiar assim um grupo de mulheres acho que sempre vale a pena dar espaço para quem apoia o esporte e ainda mais aqui no nosso caso quem apoia o esporte feminino muito bacana parabéns a iniciativa de todas essas empresas e é isso Gisele muito obrigado parabéns um beijinho para a Ana Clara e vamos lá a gente vai assim que você me passar na ciclovia eu vou tentar te acompanhar não vou estar tentando te ultrapassar mas para a gente se conhecer pessoalmente e eu te dar um abraço para te parabenizar por esse trabalho muito bacana que você tenha sempre muita saúde e força de vontade esse drive para estar trazendo cada vez mais mulheres para o ciclismo obrigada obrigada mesmo Michão beijão outro tchau tchau é isso aí pessoal então vamos lá mulheres do Brasil mulheres do mundo vamos pedalar pedalar é um esporte muito legal um esporte que dá tudo isso que a Gisele falou é de verdade um esporte bacana apesar do sofrimento das quedas e tal um esporte muito legal e como eu falei para mim que estou aí há muitos anos pedalando é muito bacana é muito prazeroso você ver que cada vez tem mais mulheres pedalando e aqui em São Paulo particularmente especialmente na USP na ciclovia que são os lugares que eu pedalo é muito bacana você ver uma mulher pedalando porque está sempre com aquela carinha ou quase sempre esqueci de falar isso com a Gisele com um sorriso no rosto com uma carinha meio de marota de feliz e é bizarro isso não sei podia ter perguntado para a Gisele e esqueci por que será que as mulheres estão sempre com esse sorrisinho no rosto quando estão pedalando isso dá muita satisfação de ver que as mulheres também estão curtindo a bicicleta como os homens já descobriram há muitos e muitos anos pena que o esporte não caminha da maneira como a gente gostaria mas vamos lá vamos incentivar que a Gisele continue fazendo o seu trabalho e que você que esteja ouvindo homem ou mulher que você incentive a sua amiga a sua esposa a sua irmã a sua mãe a sua filha a estar pedalando em esporte muito bacana é isso deem um alô lá para a Gisele digam para ela procurem ela nas redes sociais digam que você gostou que você não gostou faça os comentários repliquem esse episódio para o maior número de pessoas homens ou mulheres que vocês conseguirem porque é assim que o Endorfina cresce e consegue atingir o seu objetivo que é estar levando essa mensagem essas histórias legais para o maior número de pessoas é isso muito obrigado pela atenção pessoal obrigado a todos vocês que apoiam o Endorfina vocês que estão apoiando financeiramente através da plataforma apoia-se essa semana eu tive mais apoiadores muito legal estou cada vez mais contente e como eu tenho dito aí já falei também na abertura aqui do programa isso é uma uma coisa que me deixa muito feliz muito me sinto muito gratificado porque esse trabalho aqui está conseguindo tocar aí vocês de alguma maneira trazer algum conteúdo uma informação nova para vocês e é isso até a próxima semana que vem com mais um episódio bacanérrimo do Endorfina Podcast vocês não perdem por esperar valeu este episódio foi um oferecimento da Probiótica por sinal tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha é claro mas também ao patrocinar provas e atletas aliás parabéns a Probiótica pela iniciativa estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo aliás muitos atletas já comentaram esse respeito aqui no Endorfina a Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance tanto para os seus treinos quanto para as provas você encontra uma linha completa de carboidratos desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap POS 4x1 diversos tipos de proteínas energéticos como a derribose e a destrose glutamina creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition apenas uma loja com a experiência conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura uma ideia bacana da Quality Nutrition e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim foi a criação dos combos promocionais você compra três produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50% outra sacada é a Quality Week em toda a última semana do mês cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção com descontos que também podem chegar aos 50% além dos três endereços em São Paulo você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo a Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019 probiotica.com.br acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica no Instagram Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro se você curtiu colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos lembre-se de enviar suas sugestões críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bob no Facebook um abraço e até a semana que vem e até a semana